Senhoras e senhores Público aqui presente Muito boa noite Primeiro gostaria de pedir desculpas pela demora no início da cerimônia A gente estava aguardando todos os homenageados chegarem A Câmara Municipal se sente muito honrada em realizar a cerimônia dessa noite Em comemoração ao centésimo oitagésimo quarto aniversário da fundação do município Ocasião em que hão de serem entregues os títulos de cidadania e benemerência A personalidades que muitos se dedicaram em contribuir para uma piedade melhor Convido a ocupar a mesa o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Piedade Senhor Vande Augusto Rodrigues Compondo o poder legislativo piedadense Convido a ocupar seus devidos lugares em ordem alfabética Os senhores vereadores Alex Pinheiro da Silva Caio Cesar da Silva Martori Jefferson Donizete Cardoso Jefferson Tatu Joacildo Xavier dos Santos Baiano do Caetesal José Anésio Xavier Lemes Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva Mauro Vieira Machado Nelson Prestes de Oliveira Camarão A vereadora e juíza de paz Nilza Maria dos Santos Godinho Chuca Valdinei Aparecido Mariano Franco Ney Viola Convido a compor a mesa o excelentíssimo vice-prefeito do município de Piedade Senhor Reinaldo Correia da Silva Convido a compor a mesa também o excelentíssimo vice-prefeito de Itapiraí Senhor Paulo Francisco Cavalcante Lise Chiquinho Convido também o ex-deputado estadual Senhor Hamilton Pereira Convido o ex-prefeito do município de Piedade também a compor a mesa Senhor Jeremias Ribeiro Pinto Convido a compor a mesa também o ex-vice-prefeito do município de Piedade Senhor Álvaro Francisco Figueiredo Júnior Representando o deputado estadual Edmir Chedid Convido a compor a mesa o senhor Manuel Júlio da Costa Convido a compor a mesa também o senhor O vereador da cidade de Biúna Vereador Aladim Convido a senhora Derli Rodrigues da Silva Oliveira Presidente da OAB de Piedade a compor a mesa Convido a compor a mesa também o senhor Vitor de Freitas Carvalho Coronel do Corpo de Bombeiros Agradeço desde já a presença dos homenageados desta noite E os convido a se juntar ao plenário nos lugares reservados ao centro Senhor Ivão Luiz Godinho Senhor Jorge Francisco Mota Senhor Heinz Miller Senhor Evandro Jonas de Paula Senhor Iberê Francisco Tenório Senhor William Ribeiro de Almeida Senhor José Carlos Bachir Senhor José Carlos Bachir Também há de ser homenageado o senhor Vicente Paulo da Silva Há um comunicado que ele está... o voo dele atrasou Então ele vai chegar durante a cerimônia Podem todos se assentar Agradeço inicialmente a flora Fujimaki Que doou as flores para a decoração do plenário Nessa ocasião festiva Agradeço também ao excelentíssimo senhor prefeito de Sorocaba Rodrigo Maganhato Que mesmo ausente devido a compromissos assumidos anteriormente Parabeniza a cidade de Piedade Pelos seus 184 anos de fundação E a essa casa de leis pelo evento Agradeço a presença das autoridades Coronel Eunice Rosa Godinho Superintendente da FUNAP O senhor Walter Barbosa de Moraes Representando o prefeito de Ibiúna Paulo Sasaki O senhor Carlos Alexandre de Oliveira Presidente da ONG Vila Bom Pastor E o senhor Nilson Santos Nascimento Presidente da ONG Voz do Morro Antes do início da cerimônia Também cabe a leitura De um texto enviado pela Basílica Menor De Nossa Senhora de Piedade Pelo padre Júlio César Fernandes Saúdo senhores vereadores As demais autoridades constituídas Os homenageados E todos os presentes Graça e paz em nosso senhor Em decorrência de compromissos religiosos Na cidade de Brasília Impossibilitado de comparecer A esta segunda sessão solene comemorativa Pelos 184 anos Do município de Piedade Venho por meio desta Cumprimentar os senhores Vicente Paulo da Silva Ivan Luiz Godinho Jorge Francisco Mota Evandro Jonas de Paula Iberê Francisco Tenório William Ribeiro de Almeida José Carlos Bachir E Heinz Miller Pelas dignas honras Tão merecidas Que hoje os senhores recebem Nesta casa de leis Em reconhecimento Aos relevantes serviços Prestados ao nosso município No livro de provérbios Nosso senhor assim nos fala Feliz o homem Que encontrou a sabedoria O homem que alcançou o entendimento Ganhá-la vale mais do que a prata E o seu lucro vale mais que o ouro Sim Feliz é aquele Que encontrando a sabedoria E alcançando o entendimento Não o guarda só para si Mas o partilha com o próximo E foi exatamente isto Que fizeram nossos homenageados de hoje Parabéns a todos Pela dedicação Na missão realizada Em benefício De nossos próximos Em igual sentimento Deixo aqui meus votos De alegria e paz Aqueles que se colocam Na missão de promover A dignidade A justiça e a paz Para todos os munícipes Desta tão amada cidade De piedade Rogo ao senhor Que lhe seja favorável Em todas as realizações E necessidades Em Cristo Padre Júlio César Fernandes Para o Correitor Da Basílica Menor De Nossa Senhora da Piedade Passo a palavra Ao senhor presidente Desejo a todos Uma boa noite E declaro aberta A solenidade Desta noite Peço a todos Que se levantem Para a imposição de respeito Atentarmo-nos A execução dos hinos Nacional E do município E do município A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda em pé, ouçamos a leitura de um trecho da Bíblia a ser proferido pelo vereador Jefferson Donizete Cardoso, Jefferson Tatu. Jeremias, Jeremias, busque a prosperidade da cidade para a qual eu os deportarei e orei ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vós depende da prosperidade dela. Podem se assentar. Antes de prosseguir, cabe uma rápida instrução sobre como se pretende conduzir a cerimônia dessa noite. Cada decreto legislativo vem acompanhado da biografia da pessoa homenageada. Eu executarei a leitura do decreto e, em seguida, da biografia do respectivo homenageado. Após a leitura, convidarei o parlamentar, autor do projeto, para que, em frente à mesa, proceda a entrega da homenagem. Será, então, dada a palavra, primeiro ao vereador e, logo depois, ao homenageado, momento em que poderão usar a tribuna. Fim dados dos discursos, prosseguirei a leitura do decreto legislativo seguinte. Importante. Caso alguma autoridade presente na mesa queira se manifestar até o fim do evento, proferir discurso no final do evento, peço que me avise durante a cerimônia para que eu as anuncie em momento oportuno. Obrigado. Decreto Legislativo nº 81, de 9 de outubro de 2023. Concede o título de cidadão piedadense ao Sr. Ivan Luiz Godinho. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de cidadão piedadense ao Sr. Ivan Luiz Godinho pelos relevantes serviços prestados ao nosso município. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene da Câmara. As despesas decorrentes do presente decreto correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Piedade, 9 de outubro de 2023. Vande Augusto Rodrigues, presidente. Autoria do projeto, vereador Joacildo Xavier dos Santos. Biografia do homenageado. O Sr. Ivan Luiz Godinho, natural de Sorocaba, nasceu em 20 de outubro de 1972. Filho do Sr. Irineu Godinho e da Sra. Inês Aparecida Godinho. Esposo da Sra. Sheila Lisandra Ferreira Godinho e pai da Maria Clara Ferreira Godinho. Iniciou sua carreira em 5 de janeiro de 1993, na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, como aluno oficial. Como aspirante a oficial, atuou como comando de força patrulha no 16º Batalhão de Polícia Militar, na zona oeste da capital, até 98. Após realizar o curso de bombeiros para oficiais, estagiou em várias unidades da capital e apresentou-se em março de 1999, no 15º Grupamento de Incêndio, hoje 15º Grupamento de Bombeiros. Serviu como comandante de poços de bombeiros em Itu, Salto, Indaiatuba, São Roque e Sorocaba, ainda como tenente. No posto de Capitão PM, comandou a 2ª CIA PM do 40º Batalhão de Polícia Militar, na cidade de Biúna, até 2011. Regressou ao Corpo de Bombeiros como comandante de subgrupamento de bombeiros nas regiões de Itapeva, até 2012, e Sorocaba, até 2018. Na promoção, a Major PM assumiu o subcomando do 16º Grupamento de Bombeiros na região de Piracicaba. Regressando ao 15º Grupamento de Bombeiros de Sorocaba, em agosto de 2020, já como comandante interino. Na promoção, a Tenente Coronel PM assumiu o comando do 15º Grupamento de Bombeiros, sediado nesta cidade, sendo responsável por 617 bombeiros que atuam em 78 cidades nas regiões de Botucatu, Itapeva e Tapetininga, Itu e Sorocaba. Promovido a Coronel PM, em 5 de janeiro de 2024, na passagem para a Reserva. Convido o vereador Joacildo Xavier dos Santos a entregar o título de cidadão piedadense ao senhor Ivan Luiz Godinho. Eu gostaria de convidar, junto comigo, para entregar essa placa ao nosso vice-prefeito, o Reinaldo, por favor. Aplausos. 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 quando soube que precisava de montar uma sede de corpo de bombeiro na nossa cidade, onde procurou o nosso querido Ivan Luiz Godinho, onde se propôs. Na época ele ainda era tenente coronel, hoje é só coronel da reserva, estava conversando com ele. Então isso é muito importante. Uma pessoa que salva a vida e que teve piedade como a sua cidade querida para trazer uma companhia do corpo de bombeiro para a nossa cidade. Onde quando ele estava na frente como tenente coronel, chegou num ano aí ter mais ou menos mil vidas. Tentando salvar. Se a gente for botar aí, fazer uma média, nada, nada, quais três acidentes por dia, né? 2,8, alguma coisa assim. Então é uma pessoa que realmente se sente filho de piedade. Então é um prazer imenso, é uma honra de lidar esse título. Muito obrigado. Convido o homenageado também, caso queira fazer um discurso. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente da Câmara, excelentíssimo senhor Vandi, obrigado pela recepção. Os demais vereadores, eu peço autorização para cumprimentar duas pessoas que eu tenho uma estima muito grande, que é a Xuca, que foi a juíza de paz no meu casamento. Mãe da Eunice, que está aqui, que é uma contemporânea da academia militar. E a Maria Vicentina, que sempre lutou para trazer o corpo de bombeiros para cá. Então, cumprimento nessa casa legislativa, essas pessoas. Quero cumprimentar o vice-prefeito, o Jornaldo, que não mediu esforços com o Geraldinho, em todas as situações que nós tivemos dificuldades, para trazer aqui o corpo de bombeiros. Cumprimentar todos os presentes. Eu vejo aqui amigos, eu vi o Mané, estava conversando com o Mané, lembrei até do lanche que eu comia lá no literário. Amigos aí de longa data. Quero cumprimentar a guarnição do Corbombeiros, que hoje está aqui presente, o Sargento Guazelli, que é de piedade, e está aqui fazendo um excelente serviço, um excelente trabalho aqui na cidade, Guazelli. Você já era referência lá em Sorocaba e Votorantim, e agora veio para cá na sua cidade. Aos demais presentes, aos homenageados, é uma honra muito grande estar aqui, sendo homenageado com vocês, o Iberê. Iberê não me conhece, mas todo mundo conhece Iberê. Ajudou em muitos trabalhos da minha filha na escola. Os demais, o Bachir, que é uma figura histórica aqui, meu vizinho da Avenida Armando Sáez de Oliveira. Conheço o Bachir desde criança, e sua família. Eu me sinto muito honrado, não, eu, eu queria. Eu me sinto muito honrado e privilegiado de poder estar aqui, recebendo essa homenagem. A minha formação, o que me trouxe até aqui, foi a minha formação nesta cidade. Até esses dias eu estava na casa da minha mãe, e carinhosamente ela tinha um caderno meu, da quarta série, de 82. E a gente estava vendo o meu caderno lá. E a formação daquela época, como era? A gente já via formas geométricas, cálculo de área, volume. E esse ensinamento que eu tive no Cônego, nessa base escolar, me ajudou muito na minha vida. Depois eu fui para Sorocaba estudar, e essa base foi comigo. Da mesma forma, a base nos esportes. Aqui eu treinei karatê por muitos anos. Fui companheiro do Nenê, o pessoal conhece o Nenê. E a gente tem uma história junto nessa fase. Enfim, são várias histórias. O Geraldinho mesmo, prefeito, uma pena ele não estar aqui, Naldo, mas eu ia lembrá-lo que quando ele vendia verdura, ele passava no bar da minha mãe e do meu pai, lá para comprar risoles, no final da venda, lá da cestinha dele de verduras, quando ele descia a pé do bairro dos Garcias. Enfim, não vou estender muito. Agradecer também o meu comandante, Coronel Vitor, que foi fundamental, uma das peças fundamentais para trazer o quartel do Corbombeiros aqui, Coronel Vitor. Além de ser um amigo, uma excepcional pessoa. Obrigado pela presença, e por estar aqui prestigiando. Veio de longe para essa homenagem. Muito obrigado, coração. São muitas coisas, é um filme que passa na cabeça. em todos os momentos que eu passei aqui nessa cidade. Eu devo muito mais para essa cidade do que qualquer homenagem que venha à minha pessoa. E, para finalizar, agradecer meus pais, que me ajudaram a minha vida inteira. Não só na minha formação, mas até hoje, com ensinamentos e com exemplo, que é o mais importante que eu trago. E, finalmente, a minha esposa, minha querida esposa, a guerreira, que sempre esteve comigo, em todos os momentos, de dificuldades e de alegrias. Que já foi homenageada aqui, por levar crianças para fora do país, e serem premiadas em Nova York, etc. Já foi homenageada aqui, e só estou lembrando. Sheila, eu te amo. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Continuando com as homenagens dessa noite, Decreto Legislativo nº 88, de 15 de abril de 2024, concede o título de cidadão piedadense ao Sr. William Ribeiro de Almeida. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de cidadão piedadense ao Sr. William Ribeiro de Almeida pelos relevantes serviços prestados ao município. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene da Câmara. As despesas decorrentes do presente decreto correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Piedade, 15 de abril de 2024, Vande Augusto Rodrigues, presidente, autoria do projeto, vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco. Biografia do homenageado. O Sr. William Ribeiro de Almeida, nascido na cidade de Nanuque, interior do estado de Minas Gerais, em 6 de maio de 1984, mudou-se para Piedade em 2015. Filho do Sr. Adhemar de Almeida, em Memoriam, e da Sra. Maria José Ribeiro de Almeida. É o primogênito da família, com mais uma irmã e um irmão em Memoriam. Casado há 10 anos com a Sra. Emily Bailey Rancan de Almeida, é pai de 3 filhos, Selena Laís de Almeida, Estevam Miguel Rancan de Almeida e William James Rancan de Almeida. Sua esposa é pedagoga, nascida na cidade de Nyagis, Senegal, África Ocidental, onde desempenhou trabalho social missionário até os 16 anos de idade. Também possui cidadania americana e brasileira. O Sr. William é pastor da primeira igreja batista de Piedade, função dada a ele por Deus, a qual realiza com muita dedicação, carisma e sabedoria. Antes de vir para Piedade, o Sr. William morou na cidade de Porto Feliz, com a idade de 6 anos. Aos 9 anos, o seu pai faleceu e foi criado pela sua mãe. Com 10 anos, mudou-se para Sorocaba, onde morou até os 19. Depois disso, foi para o Rio Grande do Sul, para a cidade de Gramado dos Loureiros, onde trabalhou durante 10 anos em um projeto social com os povos indígenas, Kaingang. Concluiu o curso de formação teológica em 2010, pelo Seminário Teológico Bíblico Thompson, na cidade de Vitória da Conquista, Bahia. Em 2015, fez o bacharelado em Teologia pela Unicesumar, Centro Universitário de Maringá, Paraná. Quando o Sr. William veio morar em Piedade, em 2015, por ser apaixonado por futebol, fez amizade com o Carlinhos Fio, que é técnico do time de futebol Amigos do Morro, da Vila Bom Pastor. E logo em seguida fez amizade com o vereador Ney Viola. Na época, ainda não vereador eleito. O Sr. William foi convidado por Ney Viola a fazer parte de seu projeto social, que já era desenvolvido desde o ano 2000, através da ONG Voz do Morro, para que pudesse trazer palavras de motivação e incentivo para as crianças e adolescentes do projeto, com rodas de conversa. Durante esses anos, foram realizadas várias atividades sociais para a restauração e impulsionamento de jovens e adolescentes. Foram três torneios de futebol e futsal e um retiro espiritual e esportivo de dois dias, com todas as despesas pagas para os jovens e adolescentes do projeto. O Sr. William, hoje, está no terceiro ano no curso de Direito da Faculdade Anhanguera de Sorocaba. E espera, com este curso, poder contribuir também com os projetos sociais que estão em nossos corações e de todos que são chamados para essa sublime obra de ajudar o próximo. Convido o vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco a entregar o título de cidadão piedadense ao Sr. William Ribeiro de Almeida. Obrigado. Boa noite, presidente Ivan de Augusto. Em nome do presidente, cumprimento a todas as autoridades presentes. Os companheiros nobres e vereadores. Gostaria de fazer um cumprimento especial aqui para o meu querido irmão Ali Aladim. Hoje, negão, a gente fala assim com carinho, tá, gente? Estou me sentindo bem. Até que tem outro vereador negro nesse plenário, meu. Seja bem-vindo aí, cara. Até que vem mais um vereador negro aqui para representar, hein? Caraca, mano. Fiquei muito feliz com a sua presença aqui, negrão. Seja muito bem-vindo. Desculpa, até um cumprimento especial para o Aladim, que ele é um dos meus irmãos. Acho que é meu irmão de verdade, mas não. Porque é todos pretos para ser irmão, né, Aladim? Mas é importante, mais uma vez, agradecer a presença e cada homenageado aí. A casa está linda hoje, cada um de vocês. É uma honra para nós estar recebendo vocês aqui. Mais uma vez, a gente agradece o público também e todos que estão nos assistindo. Aqui eu tenho a honra de homenagear, e Aladim é mais um desses caras também. É o Willian Ribeiro, mas é nosso querido amigo, o pastor Willian. Por causa dos trabalhos sociais, Aladim. Você sabe que você é um dos caras feras nesse tipo de trabalho social. Se com o meu irmão aqui, o Manel Júlio, que sempre me apoiou no meu projeto social. Eu não canso de falar isso para ele. Então é importante você estar aqui também, o Manel está aqui, a presença de todos. Você que é um cara social e que faz um trabalho lindo e miúno, eu tive honra de trabalhar com você há dois anos lá. Você dava um trabalho, mas era bom. E homenagear o pastor Willian para mim é uma honra muito grande. Eu comentei com o pastor ali, antes de começar, que claro, para mim poder estar fazendo essa homenagem para ele, eu tenho que ser vereador nessa casa. Mas no fundo, essa homenagem minha para ele é de um agente social para um outro agente social, que é o pastor. Eu escrevi umas coisas, eu vou ler só para a gente não esquecer nada aqui, pastor. Talvez repita um pouco da sua história, porque aconteceu uma coisa interessante. Quando o pastor estava passando para ele a história para a gente montar o projeto de lei. Eu também estava no meu gabinete montando a minha fala. Aí quando ele mandou o texto dele, eu vi o meu. Estava meio parecido, lembra que eu comentei com você? Mas é porque a história verdadeira é uma só e não tem como, não dá para mudar, né? Mas eu vou ler algumas coisas aqui só para ficar mais claro. O pastor Willian é uma pessoa que eu admiro e ele tem o meu respeito. Ele faz um grande trabalho à frente da primeira igreja batista, pregando com sabedoria a palavra de Deus. Conheci o pastor através do trabalho social. E do meu amigo que está presente ali, o Carlinho ali, que é presidente da ONG Vila Bom Pastor. Claro, junto com ele o cumprimento do meu irmão que está lá, o Nilson, que é presidente da ONG Voz do Morro também. Mas foi através do Carlinho que ele fez questão de apresentar. Ele disse que tinha um pastor lá que era bom de bola. Até brinquei com o Aladinho, falei que queria ver o pastor na ponta direita e o Aladinho na lateral esquerda. O pastor estava ferrado, só a cotovelada. Mas foi através do meu parceiro do Carlinho que eu conheci, tive a honra de conhecer, o pastor Willian. Continua aqui, pastor. Eu parei onde ele falou que você era bom de bola e ele estava certo, você joga muita bola mesmo. Tive a honra em conhecê-lo num jogo do time de futebol do Morro, no campo do bairro dos Godinhos. Acredito muito que Deus, de uma maneira ou de outra, promove o encontro entre pessoas que têm os mesmos ideais. E neste caso, algo de bom em prol ao lugar onde a gente vive, né pastor? Deus não faz esses encontros acontecerem à toa. O pastor Willian, para mim, é um verdadeiro cristão. Pois ele reúne a fé e as obras. De preferência ainda na realidade das comunidades. Acho que a fé completa é quando essa fé vem acompanhada de obras. Uma fé sem obras é vazia, né pastor? E você cumprimenta as duas coisas aí. Isso me deixa muito orgulhoso. Tive a alegria de organizar alguns eventos junto com o pastor. Era um sonho que eu tinha de fazer um evento com a galera do meu projeto social e a igreja. E o pastor, quando eu falei, ele topou na hora. Aí o legal que foi, nesses eventos, a participação forte dos membros da igreja, né? O pessoal ali cozinhando, lavando, atendendo a criançada. Eu e a minha galera aí da ONG Vozes do Morro, ficamos com a parte esportiva. O Carlinho me ajudou lá, tentou apitar uns jogos. A gente ficou com a parte esportiva e o pessoal da igreja do pastor, com a parte do acolhimento e da evangelização. Que é o que a gente sempre quis para a galera do nosso projeto social. Inclusive o pastor, você vai lembrar disso aí pastor. Você perdeu para mim várias vezes naquele jogo de pingue-pongue lá que a gente jogava lá na chácara, cara. Perdeu várias brincadeiras o pastor. Estava bom no jogo lá. Nós até inventamos uma frase, lembra quando um ou outro começava a ganhar vários jogos em seguida? Está se achando já. Está se achando já. Legal, pastor. Então, seguindo, sou grato a Deus por colocar em meu caminho pessoas abençoadas como você, pastor Wilia, entre tantas outras. Me sinto feliz, como agente social, em poder estar como vereador nessa casa de leis e fazer essa homenagem com o título, mais do que merecido, de cidadão piedadense. E como o Senhor fala, Deus esteja contigo. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Eu sei que é 10 minutos, então eu deixei meu relógio aqui marcado para não passar, está bom? É a vontade? Tem certeza? Estou brincando. Eu gostaria de trazer aqui o meu livro, que não é o livro que eu escondo atrás para poder fazer o que eu quero. E eu fico feliz que a homenagem veio de você, que não é um evangélico, não é uma combinação para poder mostrar que a gente é o que não é. Então eu fico feliz por causa disso. E eu gostaria de agradecer, porque eu acho que a gratidão é algo escasso hoje. geralmente quando a gente se enrosca ou não gosta mais da pessoa, a gente para de ser grato, né? Então eu quero agradecer, escrevi aqui no papel, porque eu sabia que eu ia esquecer. Eu quero agradecer a Deus pela minha vida, por estar aqui. agradecer a Jesus pela minha salvação, agradecer a minha mãe que está sentada ali, a minha esposa que está ali também. Eu coloquei na ordem de pessoas importantes, tá? E aí eu gostaria de agradecer aos meus filhos, que estão junto comigo. E eu gostaria de agradecer também ao prefeito da cidade, e está representado aqui pelo vice, por estar aqui, pela ordem, por tudo. A Bíblia fala que nós devemos orar pelas nossas autoridades, então independente do que você pensa ou acredita, isso é uma ordem de Deus. E nós devemos fazer isso. Gostaria de agradecer aos vereadores que eu conheço, que a gente se esbarra por aí, que é o Alex Silva e o Jefferson, né? E por estarem aqui, e os demais também. Meus amigos que a gente conhece, né? Do bairro do Jurupará, amigos lá do Bom Pastor, que a gente tem a ONG juntos, né? ONG Vila Bom Pastor, o pessoal da Primeira Igreja Batista que está aí. E o Ney, né, Ney? Que eu conheci o Ney com um tênis furado, né? Lá no campo, né? E a frase que eu lembrei aqui, Ney, é que pássaros de penas iguais voam juntos, né? Então a gente se uniu porque a gente tem amor a fazer esses tipos de projetos sociais. Então a gente está junto desde lá, né? Eu acho que era 2017 mais ou menos, né? 2016 por aí. Então eu agradeço a você pela amizade, por estar aqui hoje. E eu gostaria de ler aqui, porque eu vou esquecer. É uma letra que o Renato Russo emprestou da Bíblia para escrever a música dele. Quem era fã, né? Ele escreveu, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. E o nome da música é Monte Castelo. Acho que todo mundo que tem 40 anos ou de 50 para baixo adora. Mas eu vou ler essa música dele, não totalmente. Você está doido, rapaz? Num texto que eu peguei de uma Bíblia, que eu acho que fala mais o que o texto quer dizer, que é da Bíblia Ave Maria, né? Eu acho que a Bíblia Protestante, ela tem a sua tradução, mas a Bíblia Ave Maria, ela fala esse texto da maneira que eu gostaria de falar. Deixa eu ver a minha página aqui. Aqui. A Bíblia Ave Maria, ela fala assim, Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse caridade, sou como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Essa Bíblia Ave Maria usa a palavra caridade, que eu sei que os evangélicos gostam de dizer que é amor, só que caridade, ela cumpre mais o que a ideia do texto quer dizer. É você fazer algo para a pessoa, sem você esperar nada em troca. Você dá o que você tem, sem você esperar que aquela pessoa possa fazer algo para você. Soa como bronze, se você não tiver caridade e fazer as obras de qualquer forma. mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se eu não tivesse caridade, eu não seria nada. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens e sustento aos pobres, e que entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse caridade, de nada valia. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa e não é arrogante. Nem escandalosa, nem busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se jubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. As profecias, o dom de língua cessará, o dom da ciência afindará, a nossa ciência é parcial e a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, imperfeito, desaparecerá. Então eu gostaria de deixar palavras, que eu sei que todos aqui, independente da sua religião, podem e têm amor dentro de si, e podem dar para o outro o seu melhor, mesmo sem receber nada em troca. E a maior motivação da nossa vida, de quem já desfrutou da caridade e do projeto social, é você colocar um sorriso no rosto da outra pessoa, simplesmente por colocar, sem ela ter que fazer algo para você. Então, desde que eu conheci esse livro sagrado, eu entendi que eu posso fazer isso conforme a imagem que o Criador colocou dentro de mim. Então, a minha motivação para poder fazer cada trabalho com a igreja, com a ONG, ou com qualquer outra pessoa, é porque a caridade, o amor, seja da forma que você entender, que o Criador derramou sobre mim, eu posso compartilhar com as pessoas. Então, eu agradeço a todos, agradeço ao NEI, as autoridades, e eu estou muito feliz, e eu agradeço porque eu sei que a gente recebe porque a gente planta. muitas pessoas acham que é sorte. Não é sorte, você trabalha, você vai colher. Então, eu estou grato, porque eu entendo que, acima de tudo, Deus disse, olha, você recebe isso, e falou para ele, olha, vai lá, você vai ser o instrumento que vai levar. Então, eu agradeço a você, agradeço a todos, e muito obrigado. Decreto Legislativo nº 83, de 5 de fevereiro de 2024, consegue o título de cidadão piedadense ao Sr. Jorge Francisco Mota. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou, e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de cidadão piedadense ao Sr. Jorge Francisco Mota pelos relevantes serviços prestados ao município. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene da Câmara. As despesas decorrentes do presente decreto correrão a conta de dotações orçamentárias próprias. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Piedade, 5 de fevereiro de 2024. Vande Augusto Rodrigues, presidente. Autoria do projeto, vereador José Anésio Xavier Lemes. Biografia do homenageado. Jorge Francisco Mota nasceu na pequena cidade de Nova Esperança, no estado do Paraná, em 69. De lá, foi com os pais e irmãos para a cidade de Umuarama, no mesmo estado. Assim como muitos brasileiros, teve uma infância difícil. Iniciou no mercado de trabalho muito cedo, mas sempre sonhando, desejando e almejando o crescimento. Na juventude, ainda em Umuarama, trabalhou numa loja de roupas e tecidos. Começou como empacotador e chegou ao cargo de gerência. Casado com a senhora Célia Matosso Mota e pai de dois filhos, Paulo Henrique e Talita. Em 97, veio para o estado de São Paulo e, por um curto período de tempo, teve comércio nas cidades de Santa Bárbara do Oeste e Araras. Em 99, escolheu o município de Piedade para se instalar com a família, onde montou a loja Abarateira, que continua em atividade até os dias atuais. Hoje, Jorge Francisco Mota é um piedadense de coração, participa ativamente na economia da cidade e é um grande contribuidor nos movimentos de ação social. Convido o vereador José Anésio Xavier Lemes a entregar o título de cidadão piedadense ao senhor Jorge Francisco Mota. Obrigado. 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 Sr. Presidente Ivano Augusto, Cumprimento, quero cumprimentar também aos queridos vereadores e vereadoras, queria deixar toda a minha gratidão por o apoio a esse projeto. Queria também cumprimentar as autoridades que apresentam, nosso querido vice-prefeito de Itapiraí. Leve um grande abraço àquele povo bonito de Itapiraí. Um grande abraço ao prefeito também. Queria cumprimentar o nosso vice-prefeito Reinaldo, todo o meu carinho e meu respeito. ao ex-deputado senhor Hamilton. Muita gratidão. Piedade está sempre de portas abertas. Queria cumprimentar também meu amigo, grande amigo Manuel Júlio da Costa, parceiro na demanda. Meu querido e amigo Júnior JK, empresário bem-sucedido, honesto. Obrigado, Júnior, por sua presença. Meu amigo e querido Aladim. Obrigado, Aladim, pelo seu trabalho em Ibiúna. Como não falar do meu querido e amigo, professor Jeremias. Somos vizinhos de bairro, no futebol também, né, Jere? Carinhado também, chamado Jere. E o senhor do corpo de bombeiro também. Victor, né? Oi? Coronel. Todo o meu carinho e meu respeito. Obrigado pela presença. E a doutora Derli, todo o meu carinho. e queria cumprimentar também a esse povo bonito hoje nessa Casa de Lênia. Como não falar desse povo que veio prestigiar o nosso, essa noite maravilhosa. Quero também falar também da Guarda Municipal, aqui presente, aqui todo o meu carinho, pessoal da Guarda Municipal. Como não falar também do meu filho, Regis, presente aqui. e quero agradecer também a minha mãe, 93 anos, Dona Maria, que está forte. E como não falar também do meu pai, que está no céu. Se hoje, eu sou vereador, se hoje estou aqui porque o meu pai seguiu uma linha de diretrizes. O sonho dele era que o filho representasse o Legislativo. eu sei que ele está com Deus e orando pela gente. Quero agradecer a minha esposa também, Dona Lúcia, minha filha, Liliane, a minha neta, Ana Carolina, Maria Vitória, Pedro Luca, Lorena e a pequenininha Alana. Todo o meu carinho. Presidente, se o senhor permite, eu fiz aniversário hoje. Hoje eu fiz aniversário. Como Deus é bom e generoso. Como Deus é maravilhoso numa noite tão bela. Numa noite tão bela, tá? Próximo de pessoas tão importantes para o nosso estado, para o nosso país. E fazer aniversário nessa mesma, nessa mesma data. Então, o Deus Todo-Poderoso, eu só tenho gratidão e agradecer muito por tudo que tem feito. Bom, falar do meu querido e amigo Jorginho, é como chovendo molhado. Jorginho chegou aqui, né, Jorge? Tão jovem, em piedade, virador Ney. Tão jovem, eu também era jovem, mas o Jorge continua jovem. Eu cheguei na loja da barateira, para dar uns parabéns, pastor, para dar uns parabéns, e cheguei assim, e o que aconteceu? Quem que me atendeu? O Jorge. Cheguei a comprar uma camisa do empresário Jorge. E com esse atendimento, com esse carinho, com esse jeito meigo, ele falou, eu vim aqui em piedade, eu falei, seja bem-vindo. Jorginho, você fez história, como empresário, como cidadão, pessoas do bem, o Jorge, ele faz coisas, que o mundo precisa mais de Jorge, no planeta. Um homem de Deus, um homem que investe no município, um homem que tem um respeito pelas pessoas, uma pessoa, um grande pai de família, uma pessoa maravilhosa. Jorge, eu quero deixar todo o meu carinho, irmão, todo o meu respeito por você, junto com os homenageados aqui nesta noite, e quero mais uma vez, deixar todo o meu carinho, presidente, a todos vereadores e vereadoras, que ninguém me deu esforço para aprovar o projeto, vereadora Maria Vicentina, ao grande amigo, ao querido, Jorginho da Barateira. Então, Jorge, estou muito feliz, muito feliz, junto, como vou citar, na data do meu aniversário, está homenageando, um grande amigo, um grande empresário, um grande cidadão, uma pessoa de coração bondoso, e junto com esses grandes nomes que estão sendo homenageados, mais uma vez, presidente, eu deixo toda a minha gratidão a essa Casa de Lei, e às autoridades, e ao público presente, que estão nos assistindo, e, em nome do Dilon, eu quero agradecer a equipe dessa casa aqui, nossos queridos colaboradores, que não me deram esforço para que essa festa bonita acontecesse aqui, e está acontecendo. Obrigado, Jorge. Obrigado pela pessoa que você é. Obrigado por tudo que você tem feito pelas pessoas. Gratidão eterna. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a esse homem maravilhoso que eu conheci, tive o privilégio de conhecer aqui em Piedade, pessoas simples, pessoas, e a todos os vereadores também, que me deram esse título, que... Piedade, se eu for contar como aconteceu a minha vida aqui em Piedade, eu vou ter que escrever um livro, eu vou começar a chorar aqui, não vai ser legal. Mas, esse título hoje sela a minha vida aqui em Piedade. Hoje, eu sou um Piedadense honrado aqui em Piedade. Eu agradeço a todas as pessoas que confiaram, a todas as pessoas que estão aí, que não me conhecem. mas Piedade, para mim, foi uma cidade assim que... que me mostrou muitas coisas bonitas, muitos amigos. Tenho um sonho de ver essa cidade crescer cada vez mais. Eu acredito nos nossos políticos, nos nossos vereadores, nos nossos prefeitos que virão, que vão ser aqui. Pretendo continuar ajudando no que eu puder. Então, para mim, essa cidade aqui e esse título que eu recebo hoje sela a minha vida aqui em Piedade. Eu agradeço a todos vocês. por motivos de força maior, o vereador Alex Silva teve que se retirar do plenário. E gostaria também de convidar o nosso homenageado da noite também. Para que se junte aqui ao plenário, o senhor Vicente Paulo da Silva. Seja muito bem-vindo. Decreto Legislativo número 85 de 15 de abril de 2024. Concede o título de cidadão benemérito ao senhor Heinz Miller. O presidente da Câmara Municipal de Piedade do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de cidadão benemérito ao senhor Heinz Miller, pelos relevantes serviços prestados ao nosso município. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene da Câmara Municipal. As despesas decorrentes do presente decreto correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Piedade, 15 de abril de 2024. Vande Augusto Rodrigues presidente, autoria do projeto, vereador José Anésio Xavier Lemes. Biografia do homenageado. O senhor Heinz Miller nasceu em 2 de dezembro de 1954, no bairro do Funil. Filho do senhor Michael Friedrich Miller e de dona Erna Miller. É casado com a senhora Anésia Camargo Miller, com quem teve quatro filhos. O senhor Heinz, quando ainda criança, mudou-se com seus pais para a cidade de São Paulo, retornando para a Piedade para trabalhar com alguns agricultores. Em 89, comprou um sítio no bairro Caetezal, onde vive até hoje com a sua família. O senhor Heinz é agricultor, mantém vários funcionários e também tem sido um grande parceiro de nossa cidade. Convido o vereador José Anésio Xavier Lemes a entregar o título de cidadão benemérito ao senhor Heinz Miller. Obrigado. Obrigado. Bom, volto nessa tribuna de novo, mais uma vez aqui, meus queridos, presidente, vereador e vereadora, população aqui presente, autoridade. Queria saudar também agora nosso querido deputado, senhor Vicentinho. Muito obrigado pela presença. Engrandece. É uma honra também junto com os ilustres homenageados nesta noite. Obrigado. eu queria também, vereadora Xuca, da sua filha estar presente aqui, a querida netinha, que ela leve um abraço para o meu querido e irmão secretário de segurança pública, Guilherme de Rit. Transmito um grande abraço para o meu querido e volto, falei irmão Guilherme de Rit. Amigo, parceiro, onde eu tenho um carinho muito grande por essa pessoa. Bom, falar de Rai é fácil. Eu quero também, Rai, que o senhor leve um grande abraço para a sua esposa, Dona Nézia, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa espetacular. Como não falar dos seus filhos, do meu querido e amigo Gaiteiro, presente aqui com sua esposa, Rafinha, obrigado, irmão, pela sua presença. Eu quero falar também do Gugu, meu querido Gugu, chamado Gugu, carinhosamente. E do Rodrigo também, com sua esposa, com seus familiares, que honra, que privilégio estar junto com essa família também e junto com os demais, maravilhosa. Eu fico muito honrado e agradecido, porque esse homem aqui, como o currículo dele falou, ele fez e faz história no nosso município. Um amigo de um coração bondoso, uma pessoa que ele não mede esforço para acolher a gente na sua residência. Um grande produtor, uma pessoa geradora de emprego, que seus filhos seguem a tradição na agricultura, produzindo alimento para o nosso estado e para o nosso país, com dignidade, os filhos do Rai e seus familiares. Então, Rai, homenagear o senhor, junto com os nobres vereadores aqui, homenagear o senhor, essa pessoa maravilhosa, essa pessoa, viu, Régio? Eu sou fã do Rai, porque Deus que eu conheci o Rai, ele produzindo Salsão, vereador Mauro, e as demais culturas, com respeito, com trabalho, ajudando no dia do aniversário da cidade, ele com o seu trator, desfilando, mostrando a força do agronegócio. Rai, obrigado por o senhor ser essa pessoa maravilhosa. Que Deus continue abençoando a sua vida, que as bênçãos de nosso senhor continue derramando a cada dia a mais. deixo tudo aqui, Gaita, todo o meu carinho e todo o meu respeito. Queria também agradecer, não posso esquecer, do meu querido e amigo Silvião, aqui presente, Silvio, obrigado. Luizinho, com o Pedrinho também, Luizinho, você e do Caetizal, aí, todo o meu carinho, meu respeito, e a todas as pessoas presentes aqui nessa casa dele, hoje, pessoas, quero deixar o meu carinho também, ao Tato, filho do ex-perfeito, aqui presente. Obrigado pela presença de todos e passo a palavra para o senhor Rai. Fique à vontade. Boa noite a todos que estão aqui. Eu vou agradecer primeiramente ao Genésio que conseguiu esse título para mim. todos os vereadores aqui, todos os meus amigos, todos os meus amigos, os visitantes, meus filhos que estão aí presentes, minhas noras. Eu agradeço a todos que estão aqui e não sei falar muito, mas agradeço a todo mundo e muito obrigado. Eu abençoe todo mundo. Falou? Obrigado. 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 Decreto Legislativo nº 86, de 15 de abril de 2024. Concede o título de cidadão piedadense ao senhor Evandro Jonas de Paula, O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de cidadão piedadense ao senhor Evandro Jonas de Paula pelos relevantes serviços prestados ao município. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene da Câmara Municipal. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Piedade, 15 de abril de 2024. Vande Augusto Rodrigues, presidente. Autoria do projeto, vereadora Nilza Maria dos Santos Codinho. Biografia do homenageado. O senhor Evandro Jonas de Paula nasceu em 14 de agosto de 1971 no município de Pilar do Sul. Filho de João Benedito de Paula e de Maria Tereza de Almeida. Casado com Josiane Isaías, tem dois filhos, Luan Jonas, de 26 anos, e Cauã Jonas, de 16. E é avô da pequena Chloe, com 3 anos de idade. Residente em piedade desde os 7 anos no bairro do Baixadão, Paulo Zimendes, estudou da primeira à quinta série na escola estadual professora Teodora de Camargo Aires, fazendo parte da primeira turma de alunos. Concluiu a sexta à oitava série na escola Cônigo José Rodrigues de Oliveira e o início do ensino médio na escola professor Carlos Augusto de Camargo. Formou-se em teatro na Escola de Artes Dramáticas da Universidade de São Paulo e como diretor teatral no Conservatório Dramático e Musical de Tatuí. Graduou-se em Educação Artística pelo Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio de Itu. Fez mestrado Lato Senso em Gestão Cultural pelo Centro Universitário Senac e Gestão de Museus pela Unibf. Participou de cursos, oficinas e seminários com e sob orientação de personalidades reconhecidas nacionalmente na área da gestão cultural. Participou do Seminário Internacional de Políticas Culturais no Rio de Janeiro em 2019, o sexto Seminário Internacional de Gestão de Patrimônio Cultural em Contextos Ibero-Americanos Online em 2021 e no terceiro Congresso Nacional de Gestão Cultural no Chile em 2022, entre outros. Artista Multifaces iniciou no teatro ainda na infância, criando junto de amigos um grupo de teatro que se apresentava nas datas comemorativas e eventos escolares. Aos 13 anos, passou a fazer parte dos grupos de teatro da Casa da Cultura, onde encenou e dirigiu diversos espetáculos. Fundou, atuou e dirigiu por mais de 10 anos a Companhia Limite da Farsa Teatral, responsável por dezenas de espetáculos com mais de 500 apresentações no total, sendo que somente da peça A Lenda do Saci foram cerca de 200 apresentações. Também participou como ator profissional de grupos de teatro de São Paulo e Tatuí. As habilidades como escultor também se iniciaram na infância, por influência de sua mãe, Maria Tereza de Almeida Meira, artista mais conhecida por Tere Meira. Foi premiado em diversos salões de arte no Brasil e exterior e participou de diversas exposições coletivas e individuais. Além de seu trabalho de caráter autoral, realizou obras de caráter monumental para particulares em instituições públicas e privadas. Em piedade, é autor dos bustos em homenagem ao maestro Davino Tardelli da Silva, no Conservatório Municipal, e do prefeito Wilson de Souza Lopes. Disposto no passo municipal, além de ter realizado a escultura em homenagem ao músico Pixinguinha, a pedido da Associação Musical Lira São João, que finalizada teria cerca de dois metros de altura, porém a obra desaparecera misteriosamente das dependências do Conservatório Municipal. Nas artes sacras, produziu centenas de esculturas a pedido de particulares, capelas e paróquias das arquidioceses de Sorocaba e Tapetininga e Santo André. Para a paróquia Nossa Senhora da Piedade, entre tantas obras, produziu, a pedido do então padre João Simão, a réplica da imagem de Nossa Senhora para ser utilizada em exposições e eventos públicos, a fim de resguardar a obra original devido à sua importância histórica. Como cartunista, produziu tiras e histórias em quadrinhos a jornais e revistas de diferentes municípios, criando personagens próprios, além de ilustrações. Coordenou oficinas de desenho, história em quadrinhos, pintura, escultura e teatro em 27 municípios atendidos pela Oficina Cultural Regional Grande Otelo de Sorocaba, além das oficinas culturais Maestro Juan Serrano e Oswald de Andrade, em São Paulo. A serviço do Conservatório Musical de Piedade, no final dos anos 90 e inícios dos 2000, foi corresponsável pela produção de dezenas de ações culturais, a exemplo dos encontros de bandas e fanfarras, apresentações nas entidades sociais do município e audições internas. Como presidente da Casa da Cultura, foi responsável por dezenas de ações como as duas edições, do Festival Regional Sertanejo em homenagem ao Pardinho, festival de monólogos, mapeamento cultural, exposições, apresentações poético-musicais e de danças nos tempos gloriosos da instituição que marcou história no município. Também nos anos 90, foi membro do Conselho de Ação Cultural de Piedade. Em 2013, foi escolhido pela primeira Conferência Municipal de Cultura de Piedade a representar o município na Conferência Estadual, no qual foi escolhido para participar da Conferência Nacional de Cultura, de 2013 aos dias atuais, a gestor responsável pela EJ da produção de eventos culturais sediado em São Bernardo do Campo e São Paulo, responsável por gerir projetos culturais próprios e em parceria com instituições privadas do terceiro setor e públicas, tendo produzido diversos shows, além de ações próprias. O senhor Evandro mantém profunda ligação com o Bairro dos Leites, onde tem residência e trabalha no desenvolvimento do seu projeto, Casa de Teremeira, organização cultural que promoverá atividades culturais e artísticas, direcionados principalmente a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. No campo da educação, de 2003 a 2008, foi diretor teatral do grupo de teatro na Escola Municipal, professora Glauca Ramário do Icamar Guaranha, no bairro Cotianos, e professor de arte na Escola Estadual, professora de Impina Rocha Lopes, no bairro Miguel Russo, de 2011 a 2013, e na Escola Estadual, professora Leonor de Oliveira Martins, no bairro dos Leites, de 2012 a 2013. Convido a vereadora, Nilza Maria dos Santos Godinho, a entregar o título de cidadão piedadense ao senhor Evandro Jonas de Paula. e na Escola Estadual. e na Escola Estadual. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara, Vande Augusto Rodrigues, Ilustríssimo senhor vice-prefeito Reinaldo, colegas vereadores, funcionários da Câmara Municipal, caros homenageados, nobres presentes e todos que nos acompanham pelas redes sociais, autoridades presentes e representadas. A data de 20 de maio de 1840 reputa-se o início formal de nossa cidade, piedade. Atribui-o-lhe como formal, pois bem sabemos que uma cidade não se estabelece em um dia. num tempo próximo a essa data, os movimentos de povoamento se iniciaram e hoje festejamos antecipadamente seu ano, seu aniversário. Nada melhor do que reconhecer valores humanos para festejarmos essa data tão importante. nesta noite, nesta noite, enaltecemos pessoas que fizeram algo mais, que se dispuseram a depositar qualidade em seus atos e buscaram resultados destacados e agregadores à vida do nosso povo. Os homenageados desta noite, senhor Ivan Godinho, senhor William, senhor José Carlos Baxi, Iberê Tenório, Evandro Jonas de Paula, Reis Miller, senhor Jorge Mota, e deputado federal Vicentinho. Nos são motivo de orgulho e trazê-los para o destaque e louvor é uma forma singela de imprimirmos ostensivamente nossos agradecimentos, enaltecendo e exultando suas vidas perante a sociedade piedadense. Num mundo onde o contato físico e pessoal está cada vez menos comum onde as amizades são feitas e cultivadas por meios de uma pequena tela de vidro. Tê-los aqui conosco é oportunidade de nos abraçarmos e nos irmanarmos com carinho, aproveitando a energia que cada um externa nesta noite tão festiva. Queridos homenageados, é com alegria e gratidão que exultamos nos seus feitos, posturas e contribuições que promoveram cada um do seu jeito e em sua área uma sociedade melhor, caminhando em direção a um futuro mais justo, mais saudável, mais humano, mais culto, mais espiritualizado e produtivo. aproveito a ocasião para refletirmos sobre quão importante é estarmos bem, termos família, um lar para retornar após um dia de trabalho, saúde, o pão sobre a mesa e tantas outras condições que nos trazem conforto. Este é o cenário que a maioria de nós vivemos aqui nesta terra acolhedora. Digo isso frente à lamentável situação de nossos irmãos gaúchos. portanto, findo, desejando, que este ambiente de festa e boas energias possa ser transmitido àqueles que lá pelejam como vítimas ou como socorristas voluntários, que eles possam receber nosso abraço de conforto e as bênçãos de Deus. Boa noite. Boa noite. Como o nosso amigo Neiviola, o vereador, ele quebrou um pouco o protocolo, na verdade, me foi sugerido que eu escrevesse um texto, eu vou ler o texto, mas antes eu gostaria de fazer uns comentários seguindo na linha do Viola, que eu vi que ele foi bem extrovertido aqui. O Viola, ele fez um comentário que as pessoas perguntam, dizem que o Aladim é irmão dele, porque como se todos os negros fossem irmãos. É, ele não é seu irmão, mas ele é meu irmão. O Aladim, ele é meu irmão, Geraldo Flávio Amaro. E eu não estou dizendo isso porque nós somos amigos, nós somos amigos, mas nós somos irmãos mesmo. Irmãos, eu pedi a bênção para Naná, pedi a bênção para o seu Milton, que já está no céu, e ele a mesma coisa com os meus pais. Nós fomos criados juntos, hermanados juntos, nós somos irmãos. E eu, ao receber esta homenagem, eu fiz questão de que eles estivessem aqui juntos, dividindo esse momento comigo. Também, tenho aqui várias, várias pessoas que fizeram parte de toda essa trajetória. O primeiro homenageado da noite, o Ivan, o perdão, né? Ivan. Lá, se eu não me engano, em 80, nós fazíamos parte da fanfarra do Cônigo. Pouco tempo no meu caso, mas a fanfarra do Cônigo. E ainda tem um caso ainda, hein? Dizem que quem bate, esquece, mas quem apanha, nunca esquece. Nos anos 80, lá nos idos dos anos 80, nós fazíamos Karatê. Ele, creio que na época, não sei se eu estou certo, mas eu acho que ele marrom, eu vermelho, ou seja, ele mais graduado que eu, eu fui a um final de semana em São Paulo, participar de um simpósio, eu aprendi lá uma coisa, um golpe maravilhoso. Chegando aqui, vou testar, o Nenê coloca eu para fazer a luta com o Ivan, e eu, achando que sabia tudo, fiz aquele golpe maravilhoso no Ivan. Funcionou o golpe? Levantamos, nos cumprimentamos, levei uma uache, é um chute na cara. Levei uma uache aqui, que o meu nariz é torto até hoje. Quando a trajetória artística são muitas pessoas, e já que está aqui presente, eu gostaria também de fazer um breve comentário sobre o nosso amigo aqui, o Mané. Realmente, o lanche dele era excepcional. Não é igual esses lanches, esses x-saladas desse tamanho que existem hoje em dia, não. Era um lanche mesmo, de verdade. Mas a questão não era nem o lanche. Ele foi muito responsável, ele é muito responsável pelo início da minha trajetória. Ele intercedia junto ao Arthur Hess, prefeito, para que eu pudesse utilizar o espaço das oficinas da garagem, da prefeitura, para eu fazer minhas produções. E aí ele pegava ou o carro particular, ou o carro da prefeitura, caminhonete, e nós saímos levando esculturas para todos os cantos do estado. Não é, Mané. Uma trajetória muito importante. Tem aqui o Oliver Comauer, um amigo de longa data, uma pessoa que foi o primeiro gestor cultural do município, porque até então não teria, que foi na gestão do Jeremias, na gestão do Carioca. O Jeremias era vereador. E tem um detalhe muito importante disso tudo. Juntos com o movimento cultural, nessa época, nós conseguimos uma verba por intermédio do deputado Hamilton para o restauro da Casa da Cultura. Foi a última vez em que a Casa da Cultura foi restaurada. E se não fosse nosso esforço do meio cultural, a Casa da Cultura talvez nem existisse. E eu faço um pedido hoje aqui, aproveitando o nosso companheiro de São Bernardo, não é o nosso deputado. E se tiver outro deputado aqui presente também, também faço o pedido a outro deputado que nos libere uma verba. Vice-prefeito, conversa com o Geraldinho de pedir para o... Libere uma verba, porque a Casa da Cultura está numa situação vergonhosa. 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 Um espaço que é único no Brasil, um dos únicos no Brasil, um prédio de câmara e cadeia, está numa situação vergonhosa. Então, eu peço com todo o coração de que a gestão do município, os vereadores, aproveitando a presença do deputado, que é um apoiador da cultura, é um apoiador da cultura com seus projetos, e tem um mandato participativo, que possa colaborar. E que outros deputados de outras coligações também venham fazer essa participação para que nós possamos manter esse prédio, que ele é muito importante, não apenas para a piedade, mas para o Brasil. Como havia um sugerido que eu escrevesse, eu escrevi, eu vou ler. Boa noite. Este é um momento de muitas emoções e pouca fala. Na verdade, já falei até demais, né? Em nome de meu falecido avô, Capitão Meira, de minha mãe, Maria Tereza de Almeida Meira e de meu pai, João Benedito de Paula, todos nascidos em municípios diferentes, mas que escolheram piedade como sua morada e terra do coração, até o final de suas vidas terrenas. Agradeço aos senhores e senhoras vereadoras por esta homenagem à minha pessoa. Mesmo tendo nascido em outro município, desde 1979, quando aqui cheguei de morada, sempre me entendi como cidadão piedadense. Aqui fui construído e me construí como pessoa. Aqui me entendi como artista, produtor e dei meus primeiros passos como gestor cultural. Este momento me faz viajar. Viajar nos tempos de menino, quando nos caminhos de ida e volta da escola, eu fui da primeira turma da escola Teodora. Eu e meu amigo e irmão, Geraldo Flávio Amaro, conhecido como Aladim, percorríamos todos os caminhos de estradas ainda de terra no bairro Paula Zimendes, correndo e chutando uma bola surrada de futebol com material escolar debaixo do braço. As noites, muitas noites em claro, nas ruas, das madrugadas desertas, nos longos bate-papos sobre todos os temas, com o meu também amigo, irmão, Ivan César Ribeiro Machado, hoje professor. E as correrias de jipe, e as correrias de jipe, por todos os cantos do município, dos mais próximos aos mais longínquos, promovendo arte, cultura, junto de outro dos meus irmãos, Renato Tardelli, conhecido como Guaru ou Renato da Flauta. que, aliás, sempre nós estávamos na casa do Dédon, do Dédon, do Dédon, do Tenório, Tenório, aqui, com o nosso amigo aqui também homenageado, né? Enfim, aqui, nesta terra, nasceu o meu filho mais velho, Luan. O mais novo, o Cauã, deu seus primeiros passos. E aqui, numa noite deliciosa de inverno, conheci minha esposa, Josiane. Sei que as minhas irmãs, Leila, Silvia, Sheila, Thaís e o meu irmão Dario, além de meus sobrinhos e sobrinhas, vivenciam o mesmo sentimento que eu por esta terra e também se sentem aqui homenageados. Obrigado a todos os meus familiares. Para concluir, nesta sessão especial de aniversário do município, agradeço a Câmara Municipal de Piedade, a cada um dos vereadores e vereadoras e em especial a ativista social, vereadora, poetisa e tantos e tantos outros atributos, a nossa poetisa, Nilza Maria dos Santos, Godinho, a Chuca. Chuca. Além dos irmãos de sangue, a minha mãe dizia que ela tinha duas irmãs. Uma era a Suzana, amiga dela desde a infância. e outra era você. Pessoa das mais louváveis que tive o prazer de conhecer e conviver. Antes de encerrar, eu também gostaria de fazer um comentário aqui também, rapidamente assim, que também é uma pessoa da cultura que esteve sempre presente nessa jornada e é uma pessoa muito importante porque hoje também faz parte desta Câmara de Vereadores. Dois mais ligados às culturas. Um é o que já comentamos, não precisa nem dizer, que é o Ney Viola, nosso amigo desde os tempos do externato. E outro é o Caio Martori, um homem da cultura muito importante para o município. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Decreto Legislativo número 87 de 15 de abril de 2024. Concede o título de cidadão piedadense ao senhor Iberê Francisco Tenório. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de cidadão piedadense ao senhor Iberê Francisco Tenório pelos relevantes serviços prestados ao município. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene da Câmara Municipal. As despesas decorrentes do presente decreto correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Piedade, 15 de abril de 2024. Vande Augusto Rodrigues presidente, autoria do projeto, vereadora Nilza Maria dos Santos Escudinho. Biografia do homenageado. O senhor Iberê Tenório nasceu em 4 de dezembro de 1981 na cidade de Sorocaba, mas cresceu em um sítio em Piedade. Filho do senhor Edélcio Tenório e da senhora Maria Ângela Bernardino Tenório tem dois irmãos, Cauê e Iara. É jornalista formado pela Universidade de São Paulo. Em 2008, criou com sua esposa, Mariana Fulfaro, também de Piedade, o canal Manual do Mundo no YouTube. O canal é especializado em conteúdos educativos e de entretenimento e é um dos maiores do mundo a abordar ciência e tecnologia, com mais de 18 milhões de inscritos e 4 bilhões de visualizações. Iberê foi protagonista da série Experimentos Extraordinários, produzida e exibida pela Cartoon Network. Em 2014, publicou o livro Manual do Mundo, 50 Experimentos para Fazer em Casa e, desde junho de 2023, é comentarista de ciência na CNN Brasil. Convido a vereadora Nilza Maria dos Santos Codinho a entregar o título de cidadão piedadense ao senhor Iberê Francisco Tenório. Aplausos. 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 Vou dispensar os cumprimentos, como fui citada pelo Evandro como poetisa. Deixo para vocês, para todos os homenageados, para todos os presentes e para o povo piedadense, um pouquinho das minhas palavras e do amor que tenho por piedade. Piedade, conduziste nossa história para saudá-la em paz neste momento exaltamos tua beleza e toda glória revestindo de gratidão nossos sentimentos com a coragem das palavras e todo nosso orgulho louvaremos tua fortaleza, energia e dignidade passivamente afrontas o tempo seu futuro glorificamos teu nome te honramos, ó piedade piedade, terra de beleza e de encantos sois força, fé, esperança e emoção bênçãos que Deus esparrama em cada canto falas mais alto a generosidade do teu povo hospitaleiro, ordeiro e nobres de coração somos a força dessa gente desse chão, dessa cidade tua existência nos carregou ao longo do seu tempo nos reporta ao passado com o vigor da mocidade com respeito e amor a reverenciamos neste momento carrega as memórias inapagáveis em tuas belezas naturais que encantam nossa alma exemplos máximos de dignidade humana o compasso sonoro da Lira São João o clube literário histórico e elegante a santa casa acolhedora a basílica de Nossa Senhora abençoada as cristalinas cachoeiras inascentes soberanas a diversidade agrícola na pujança dos nossos agricultores do rio Pirapó e as cerejeiras que encantam as escolas que ensinam e transformam para a luta as matas verdejantes que dominam os seus campos forças vitoriosas 184 anos triunfantes para a sua história permanecerás eterna em nossas lembranças por toda a sua grandeza Deus vem sempre com a gente dando ênfase e vida e abençoando o povo piedadense Boa noite eu queria agradecer aos vereadores pela homenagem em especial a Xuca que me indicou e para mim é um momento muito especial porque eu acho que as cidades não são feitas de estradas de pedras nem de casas essas coisas podem ser levadas pelo vento como a gente viu em 1987 aqui em Piedade ou podem ser levadas pela água como a gente está vendo acontecer agora no Rio Grande do Sul mas o que eu acho que importa das cidades são as pessoas e para mim esse momento é muito importante por rever tanta gente que fez parte da minha história aqui o professor Jeremias foi meu professor na sétima e oitava série Maria Paula a Milton Pereira quantas vezes eu votei em você Caio Martori estava do meu lado nos momentos mais difíceis para quando eu estava estudando vestibular Camarão me emprestou a garagem dele tantas vezes para eu deixar minha moto para ir para Sorocaba estudar no cursinho de manhã Oliver Comauer me deu abrigo quando eu cheguei em São Paulo com a mão na frente e o outro atrás e meu pai e minha mãe que eu tenho o privilégio de poder contar com eles aqui hoje eu e a Mari minha esposa que também é de Piedade começamos o Manual do Mundo em 2008 quando o Youtube ainda era mato ninguém sabia direito que era a internet faz 16 anos já que a gente produz vídeo para a internet é uma pergunta que sempre me fazem é de onde é que a gente teve a ideia de fazer um canal no Youtube por que a gente fez esse canal no Youtube e aí vocês podem procurar essa minha resposta que eu sempre dou é que eu vim de uma cidade que fica ali mais ou menos entre Sorocaba e Ibiúna que se chama Piedade e lá em Piedade quando era criança todo mundo fazia tudo em casa não tinha tempo ruim se a gente precisava trocar pneu consertar moto pintar parede trocar tomada todo mundo sabia fazer todo mundo se ajudava e quando eu fui estudar em São Paulo ninguém sabia fazer absolutamente nada todo mundo morava em apartamento chamava alguém para trocar a lâmpada e aí eu percebi que aquilo tinha valor quando a gente viu que o Youtube estava começando que era um lugar de aprender e ensinar coisas para as outras pessoas a gente imaginou que poderiam ensinar essas coisas que tinha aprendido em Piedade e foi assim que eu e a Mari começamos o Manual do Mundo tanto se vocês forem ver os primeiros vídeos são todos de coisas que a gente aprendeu aqui e quase todos os vídeos do começo também foram gravados aqui no sítio na Pedra do Elefante na Represa então é um lugar para o qual eu devo muito não só porque eu passei uma infância super feliz aqui andando de bicicleta nadando no rio no mato não só por ser um lugar onde eu fiz tantos amigos que eu levo até hoje não só por ser um lugar em que minhas filhas não dormem à noite quando eu falo que a gente vem para cá mas por ser um lugar que me ensinou tanto e sem o qual eu não seria o que eu sou hoje eu não conseguiria nada do que eu consegui hoje então essa homenagem é muito especial para mim muito obrigado Decreto Legislativo nº 89 de 15 de abril de 2024 concede o título de cidadão piedadense ao Sr. José Carlos Bachir o presidente da Câmara Municipal de Piedade Estado de São Paulo no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de cidadão piedadense ao Sr. José Carlos Bachir pelos relevantes serviços prestados ao município O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene da Câmara Municipal As despesas decorrentes do presente decreto correrão a conta de dotações orçamentárias próprias Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação Câmara Municipal de Piedade 15 de abril de 2024 Vande Augusto Rodrigues Presidente chegou em Piedade chegou em Piedade em 1959 Estadual da Secretaria da Secretaria da Fazenda da Fazenda do Estado Garantia a Câmara Municipal de Piedade Patrimônio Histórico Cultural e Arquitetônico de Piedade Na área social e filantrópica atuou como voluntário doando seu tempo para ajudar entidades assistenciais de piedade abria a mão dos seus períodos de descanso e convivência familiar para se dedicar ao próximo atuando na organização de eventos das entidades assistenciais de piedade ajudou diversas entidades sociais como as ilusão Vicente de Paula Santa Casa de Misericórdia e APMs das escolas estaduais como voluntários sendo cantador de bingos beneficentes para essas entidades eventos que tanto ajudaram a arrecadar fundos para as entidades e manter seus assistidos amparados onde havia um evento de arrecadação de fundos lá estava o Bachir como era conhecido empunhando o microfone rodada após rodada não só reproduzindo os números sorteados mas entretendo o público com improvisações dando um ar alegre aos eventos de arrecadação de fundos convido o vereador Caio César da Silva Martori a entregar o título de cidadão piedadense ao senhor José Carlos Bachir e a entregar o título Excelentíssimo senhor presidente desta Casa de Leis, vereador Vande Augusto Rodrigues, quero cumprimentá-lo, junto ao senhor Reinaldo Corrêa, vice-prefeito, em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades aqui já nomeadas por ocasião desse cerimonial. Gostaria de cumprimentar o público aqui presente, os familiares, amigos, os homenageados. Cumprimentar também o público que nos assiste pelas redes sociais. Gostaria de cumprimentar, em nome do nosso colega de bancada, vereador José Nézio Xavier Lemes, que é aniversariante hoje, ao qual dou-se parabéns, todos os meus colegas vereadores, que muito me honra estar aqui nessa legislatura com vocês. Muito boa noite a todos. Antes de falar do que eu preparei aqui para falar, dessa cerimônia e do meu homenageado, eu gostaria de cumprimentar os homenageados de hoje, o senhor deputado Vicente de Paulo da Silva, Ivan Luiz Godinho, o Jorge Francisco Mota, o Raiz Miller, o William Ribeiro de Almeida. William, eu tenho problema também com o microfone, eu até o camarão falou, não fale muito, que eu já sou conhecido por longos discursos, mas vou tentar ser o mais breve possível. O meu homenageado, o senhor José Carlos Bastil, com o qual vou falar, e eu gostaria de destacar aqui dois homenageados, como não poderia ser diferente, qual eu já havia preparado, pela convivência que tem o maior com os outros, que é o senhor Ivan do Jonas de Paula. Obrigado pela minha menção, por a menção à minha pessoa. Eu sou apenas um aprendiz de você, que é ator, professor, produtor cultural, e que sempre me inspirou. Nós tivemos aí muitas conversas sobre cultura, o senhor ainda tem um trabalho a fazer, mas tudo no tempo certo, uma escultura para homenagear uma pessoa que também levou o nome de Piedade para o outro lado do mundo, para o Japão, e que no momento oportuno, o senhor vai ter a honra de fazê-lo. E a família dele vai ficar muito feliz com a sua homenagem, porque ele já é falecido. Quero dizer que eu aprecio o seu trabalho, e tento dar a minha contribuição, minha parca contribuição à cultura, porque eu acredito que um povo que não valoriza, difunde, dissemina a cultura, está fadado ao fracasso como civilização. É nisso que eu acredito, e é por isso que eu trabalho. E também gostaria de falar do Iberê, meu colega de adolescência, que a gente realmente conviveu por um tempo, na adolescência, como estudantes. Eu primeiro, que eu sou um pouquinho mais velho, mas acompanhando ali a graduação dele, e de tantas tardes no violão, tocando Legião Urbana, que foi citado aqui hoje, e acampando, curtindo as cachoeiras e as maravilhas de piedade. Essa terra aqui é homenageada hoje. Então, eu quero dizer que eu me sinto muito privilegiado, e agradeço a Deus a oportunidade de estar participando de uma cerimônia como essa, com pessoas tão ilustres, e que deram tanta contribuição para a nossa querida piedade. Cada um à sua maneira, cada um do seu modo, mas todos de igual importância. Essa cerimônia é alusiva ao aniversário da cidade de piedade, e é promovida pelo poder legislativo. O poder legislativo, que é um dos pilares da democracia. Democracia tão vilipendiada nos últimos tempos, mas que permanece firme. Assim como esse legislativo, o qual nós lutamos, para mostrar sempre a sua independência, que muitas vezes é atacado, mas nós estamos aqui, firmes e fortes, cumprindo a otorga que o povo piedadense nos deu, de defender as instituições, a democracia e o povo de piedade. É para isso que nós estamos aqui, e é por isso que nós lutamos. E por falar em defesa do legislativo, que deve sempre ser independente, por isso nós fazemos uma cerimônia, para exaltar as qualidades da nossa cidade, que, como bem disse Iberê, é construída pelas mãos das pessoas que aqui trabalham todos os dias, para uma cidade melhor. Por falar em justiça, eu quero começar a falar do meu homenageado, o senhor José Carlos Bachir, que estudou na mesma faculdade que eu, Faculdade de Direito de Sorocaba, bem antes, não é, Bachir? Bem antes. Mas, eu tive o privilégio de ser contemporâneo na advocacia dele, apesar de ele ter estudado muito antes, ele era um servidor público estadual, e começou a advogar após a sua aposentadoria. E quando eu fui fazer a faculdade de Direito, e estou na vida pública, pela justiça social, quando a gente se forma, a gente tem os nossos medos, desafios, e a gente procura se espelhar nas pessoas que defendem aquilo que a gente acredita. E na época, eu também, professor, dava aula também nas escolas públicas estaduais, e quando as pessoas perguntavam, infelizmente, se além de dar aula, eu também trabalhava, isso, infelizmente, a profissão do professor não é valorizada como devia, é só nos discursos, mas na prática, muitas vezes, infelizmente, ela não é valorizada. E eu respondia que já formado, ainda estava no magistério, eu respondia que era advogado. E a primeira pergunta que eu recebia é, o senhor defende bandido? O senhor aceita defender bandido? E eu, calmamente, explicava, como todo professor deve fazer, que um advogado, profissão que está prevista na Constituição de 88, no seu artigo 133, é indispensável à administração da justiça. O advogado, ele defende a aplicação da lei e um julgamento justo para todos. Esse é o trabalho do advogado. E aí, vendo a atuação do senhor José Carlos Bastir, já com mais de 60 anos, indo enfrentar um tribunal do júri, em outra cidade, em Pilar do Sul, tendo que sair escoltado, porque era um caso de comoção social, mas ele estava ali para fazer justiça, para que a lei fosse cumprida. E é por isso que nós estamos aqui trabalhando diariamente, para fazer justiça às pessoas, para que as pessoas tenham igualdade de oportunidades. Então, Bashir, o senhor foi uma grande inspiração para mim, como advogado, e como cidadão. e tenho certeza que foi para muitos outros advogados e cidadãos. Uma outra faceta do senhor José Carlos Bastir, que eu acredito que é de todos os homenageados, é a beneficência, é o trabalho voluntário que a gente tanto exalta aqui, nesta casa. Doar um pouco do seu tempo para ajudar as pessoas e as instituições que ajudam as pessoas. Essas pessoas que falamos tanto aqui, e que constroem as cidades. A beneficência é quando você doa o seu tempo para ajudar as pessoas. O senhor Bastir fez muito isso, ajudando as entidades. Então, eu quero dizer que eu tenho muita honra de apresentar essa homenagem para o senhor, esse título de cidadão piedadense. Hoje, nessa cerimônia, nós estamos homenageando as pessoas que não nasceram em piedade, mas prestaram os relevantes serviços à nossa cidade, que é o título de cidadão piedadense. E, no caso do senhor Raiz Miller, que é, que nasceu em piedade, ele está recebendo o título de cidadão benemérito, também pelas relevantes contribuições que prestou o nosso município de piedade. Então, eu quero, mais uma vez, parabenizar todos os homenageados e dizer, novamente, que eu estou muito feliz. Espero que todos continuem contribuindo para o desenvolvimento da nossa cidade, que, logo mais, no dia 20, completa 184 anos e que ainda tem, além da história riquíssima que já construiu, tem uma história muito bonita a se construir nas próximas décadas e séculos. Então, termino agradecendo a presença, novamente, de todos. Muito boa noite, muito obrigado. Eu estou... passado por ter recebido essa homenagem, estou quase incapacitado de falar. E eu tenho comigo que, quando eu falava, eu era o melhor advogado de piedade. eu fiz 43 júris. Fui em piedade o maior defensor de acusados de homicídio. Não só acusados, os que foram praticantes. mas, piedade foi para mim um paraíso pelas pessoas, por tudo que aconteceu. Casei com uma mulher daqui, tive três filhos, tenho sete bisnetos, sete netos e três bisnetos, tudo em piedade. Então, piedade me transformou num verdadeiro campeão. Porque eu não acredito que ninguém tenha feito 43 júris, embora o pagamento fosse uma porcaria. é, mas era para defender assassino, acusados de crime contra a vida. Mas o Estado pagava mil reais. Mil reais. Mas, Deus me ajudou. Eu quero agradecer essa homenagem a de todos e para todos. Muito obrigado. antes de dar sequência às homenagens, Celta Chumbo, placa FKK 5098. No portão da garagem. Se puderem tirar, por favor, Celta Chumbo, placa FKK 5098. Decreto Legislativo número 72 de 24 de abril de 2023. Concede o título de cidadão piedadense ao senhor Vicente Paulo da Silva. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de cidadão piedadense ao senhor Vicente Paulo da Silva pelos relevantes serviços prestados ao município. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene da Câmara Municipal. As despesas decorrentes do presente decreto correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Piedade 24 de abril de 2023. Vande Augusto Rodrigues presidente autoria do projeto vereador Mauro Vieira Machado. Vicente Paulo da Silva Vicentinho nasceu no dia 8 de abril de 1956 no sítio Maravilha município de Santa Cruz hoje Campo Redondo no estado do Rio Grande do Norte ainda de colo com seus pais trabalhadores rurais Francisco Germano da Silva e Maria Jerônimo da Silva e seus irmãos foram para Acari onde Vicentinho viveu sua infância adolescência e juventude em Acari no Rio Grande do Norte trabalhou na roça nas frentes emergenciais de trabalho na construção civil foi vendedor de pão foi guia de cego e minerador no mesmo dia que completou 20 anos de idade em 8 de abril de 1976 migrou para o estado de São Paulo em São Bernardo do Campo foi lavador de carros e metalúrgico na TAMET e na Mercedes Benz onde trabalhou como inspetor de qualidade por 25 anos nesta fase iniciou sua luta em defesa dos direitos e da dignidade da classe trabalhadora uma trajetória de grandes desafios e que foram dados passos importantes em sua caminhada constatadas ao longo dos anos destacam-se em 1977 associa-se ao sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo e de Adema já em 79 tornou-se membro do conselho consultivo da cooperativa de consumo dos trabalhadores da Mercedes Benz do Brasil um ano depois em 80 compõe a comissão de mobilização dos metalúrgicos que comandou a grande greve destaca-se que em 80 filiou-se ao partido dos trabalhadores o PT eleito vice-presidente do sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo e de Adema no ano de 1981 no ano de 83 é cassado juntamente com a diretoria do sindicato pela ditadura militar por coordenar na região do ABC a greve geral de solidariedade aos petroleiros e contra o arrocho salarial sobre a classe trabalhadora no mesmo ano participa do congresso de fundação da central única dos trabalhadores a CUT nacional e é eleito presidente da CUT regional do ABC é eleito em 1984 como primeiro secretário do sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo e de Adema ainda em 84 foi condenado a prisão pela justiça militar por liderar as lutas trabalhistas por protestar contra o desemprego e os decretos de arrocho salarial decisão anulada pelo STF em 87 é eleito presidente do sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo e de Adema e em 1990 é reeleito para o segundo mandato no ano de 92 é eleito presidente fundador do sindicato unificado dos metalúrgicos do ABC e dois anos depois em 94 é eleito presidente nacional da central única dos trabalhadores a CUT nacional reeleito em 97 para o segundo mandato é fundador e foi eleito presidente no instituto interamericano pela igualdade racial no trabalho em 1995 em 2000 é reconhecido e eleito como sindicalista do século almanac abril eleito em 2002 como deputado federal por São Paulo cumpre e atua até hoje com sua missão em defesa do povo atuando com a mesma dedicação respeito ética e coerência no compromisso da promoção e o fortalecimento da classe trabalhadora sua representatividade na Câmara federal é no compromisso com a população assim durante todos os mandatos participou e ainda atua em várias comissões e frentes parlamentares de diversos segmentos dentre elas destacamos a comissão de trabalho de administração e serviço público CETASP é autor e coautor de vários projetos de lei deputado federal Vicentinho tem um mandato diferenciado com projetos que focam na realidade da população tem como objetivo o desenvolvimento humano e social que reforçam seu compromisso com a reconstrução e as mudanças que o país necessita sempre em defesa da classe trabalhadora e da produção nacional diversas são as bandeiras de lutas e ações mas destaca-se que o mandato tem pautado no parlamento e com uma atuação importante na luta contra todo tipo de preconceito e discriminação em 2018 foi eleito membro titular do parlamento internacional pela tolerância e paz representando o Brasil ainda sobre as principais pautas de atuação destaca-se cinco eixos em defesa das trabalhadoras e trabalhadores na luta contra todo tipo de preconceito e discriminação por uma cultura inclusiva conscientizadora e de paz em defesa do meio ambiente sustentável e o mandato participativo o mandato do deputado federal Vicentinho é pioneiro na adoção de um conselho do mandato constituído por militantes lideranças do campo e da cidade entidades e movimentos sociais decidem de forma transparente e participativa em encontros anuais o destino das verbas conquistadas por meio de emendas parlamentares são diversas as áreas saúde educação infraestrutura etc sempre enviadas conforme as necessidades da população reconhecimento foi o primeiro negro eleito na história do congresso nacional a exercer a liderança de uma bancada cumpriu missões em 35 países recebeu dezenas de títulos de cidadania nas cidades de são paulo e em outros estados reconhecimento também com grandes homenagens internacionais eleito por 13 anos um dos melhores parlamentares do brasil diap recebeu por duas vezes o prêmio congresso em foco entre os dez melhores parlamentares do brasil assim com sua disposição ficha limpa e com sua experiência parlamentar resultaram em importantes premiações indicado todos os anos pela instituição congresso em foco sendo eleito como um dos melhores deputados do brasil vicentinha formado em direito pós-graduado em economia e relações de trabalho unicamp em campinas atualmente faz doutorado na usp casado pai de sete filhos e avô de quatro netos é morador na cidade de são bernardo do campo é deputado federal pela dignidade humana é professor universitário pela cidadania é advogado pelo estado democrático de direito convido o vereador mauro vieira machado a entregar o título de cidadão piedadense ao senhor vicente paulo da silva e aí Obrigada. Obrigada. Gostaria de iniciar minha fala cumprimentando o nosso presidente, que é presente, Vani Rodrigues. Cumprimentando a mesa com o nosso eterno, ex-mais eterno deputado estadual, Amilto Pereira. Um deputado que sempre acolheu piedade, sempre contribuiu com o nosso município, através de emendas, através de projetos de lei que beneficiavam a nossa cidade. Cumprimentar também o nosso vice-prefeito, Reinaldo Correia. Gostaria de cumprimentar também o nosso vice-prefeito de Itapiraí, Chiquinho. Carinhosamente conhecido como Chiquinho. Gostaria de cumprimentar a mesa estendida atrás, com a doutora Derli, presidente da OAB. O coronel do Corpo Bombeiro, Vitor Freitas Carvalho. O ex-prefeito Jeremias Ribeiro. O nosso também vereador, colega, vereador do município vizinho, Aladim. Gostaria também de cumprimentar o nosso ex-vice-prefeito, Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, ex-vice-prefeito, o popularmente conhecido Júnior JK. E gostaria também de cumprimentar aqui, atrás, um grande amigo, amigo da família. Conheceu meu pai, contou várias histórias. E o nosso carinhosamente também conhecido como Mané do Esporte. Quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, em nome da nossa vereadora Chuca, que é a vereadora com mais tempo de mandatos consecutivos aqui nessa casa. Então gostaria de estender esse cumprimento a todos os vereadores. Gostaria de cumprimentar também a todos os homenageados aqui presentes, o Ivan Luiz Godinho, pelo seu trabalho, pela sua história, pela sua biografia, como foi muito bem falado aqui. O Jorge Francisco Mota, o empresário, também tem uma grande história no nosso município. Gostaria de cumprimentar o Reis Miller, também piadadense e agora benemérito, que mostra realmente a contribuição dele, da família, como foi muito bem colocado pelo vereador José Anésio, ao nosso município. Gostaria de cumprimentar o Evandro, Evandro Jonas de Paula, que foi meu professor de teatro, na época da Casa de Cultura. Não segui na área, virei político, mas foi meu professor ali também. E gostaria de parabenizá-lo também pela história, pela sua biografia. Gostaria também de parabenizar e dizer que também sou fã do Manual do Mundo, do nosso Iberê, Iberê Tenório, e a sua esposa. Parabenizar pela sua história e pelo seu trabalho que vem desenvolvendo o Manual do Mundo, onde ensina diversas pessoas ao redor do mundo. Não somente aqui em Piedade, mas em redor do mundo. Então, gostaria de parabenizar pelo seu trabalho. E gostaria de parabenizar também ao pastor William Ribeiro, de Almeida, pelo seu trabalho desenvolvido, pela sua história e pela sua contribuição, onde leva a palavra de Deus, aonde leva o melhor caminho para aqueles que estão ali. Gostaria de parabenizá-lo também o nosso carinhosamente conhecido como Bachir, mais José Carlos Bachir, onde eu me recordo do Bachir na época dos comícios. Quando eu era pequeno, meu pai tinha bar, e era feito comício, e quem estava lá era o Bachir. sempre anunciando, sempre sendo locutor do comício, na época do Arthur Hess, depois veio do Tadeu. E também pela história e carreira colocada como profissional da área de direito, e pelo trabalho também bem-demérito, e dizer que o senhor não me conhecia, mas eu conheci o senhor desde quando eu era pequenininho, que eu acompanhei. quero cumprimentar a todos os munícipes, os cidadãos aqui presentes, e a todos que nos acompanham pela rede social, pelo YouTube. E uma boa noite a todos. Mas eu deixei o nosso companheiro aqui, para me falar por último, porque é homenageado, onde eu posso dizer, é o meu homenageado, a minha indicação, onde eu posso dizer do orgulho, da satisfação, Vicente, que eu tenho hoje, estar aqui entregando esse título cidadão, ao seu trabalho, à sua imagem, ao seu empenho pelo nosso município. Eu sou vereador já no terceiro mandato, mas quem me levou a conhecer o seu trabalho, a conhecer o conselho onde eu faço parte, sou conselheiro do mandato com muito orgulho, foi o nosso grande companheiro, Ney Domingues. Para quem faz parte do nosso partido, Partido dos Trabalhadores, sabe do empenho desse cidadão, desse companheiro, metalúrgico, sindicalista, e um lutador pelas causas sociais, um lutador pela justiça social, e ajudar aqueles que mais necessitavam. E quando eu fui eleito, ele falou para mim, Mauro, eu vou levar você no Amigo, onde ele tem um conselho do mandato, onde ele distribui recursos para o Estado todo, e sempre com maior transparência, e com o maior carinho com todos que estão ali. E eu fui em 2017, se não me falo de memória, em 2017, até a reunião do conselho do deputado federal Vicentinho. E ali eu pude ver realmente um trabalho transparente. Um trabalho que vem de mais de 20 reuniões do conselho, se não me engano, 27, né, deputado? 21, reunião do conselho. E? Muito tempo. E ali ele demanda as emendas. Ali a gente vê pessoas, representantes, do Estado todo, e até fora do Estado de São Paulo. E é onde ele acolhe todos, de uma forma carinhosa, e sempre explicando com total transparência de como é feita a destinação dos recursos. E nesse primeiro dia que eu fui deputado, eu me recordo bem, que naquela época teve um pequeno desentendimento, digamos assim, através do seu mandato com o prefeito atual. E eu fui pedir um recurso, ingênuo, não sabia, e daí a assessora falou assim, não, deputado, para piedade não pode, porque tem uma desavença com o atual prefeito daquela época, com o prefeito da época. Primeira coisa que ele falou, opa, opa, calma aí, piedade? Piedade será do meu coração, não. Vamos mandar para a piedade, vamos conversar, vamos dialogar, piedade precisa, piedade merece. Eu não esqueço disso. E naquele dia eu falei, realmente, ele gosta de piedade, ele ama piedade. Verdadeiro cidadão piedadense, sem ser na época. Mas reconhece os desafios, reconhece as necessidades do nosso município. Através do mandato do deputado federal Vicentinho, não sei dizer exatamente, mas algo em torno de 10 milhões de reais foram encaminhados, ou estão sendo encaminhados, até o momento, à piedade. Só através do meu mandato, sem dúvida, algo em torno de 5 milhões de reais, compra para máquina, patrol, reta escavadeira, recursos, como foi colocado pelo Evandro, para incentivar a cultura. Também foi encaminhado. Recursos para a saúde, recursos para a compra de carro para transportar paciente. E ele sempre, todo ano, falava, piedade, a gente vai mandar recursos. Piedade precisa, piedade merece, piedade é a cidade que eu amo. Isso sempre me deixou uma pessoa honrada de estar nesse mandato. E ele sempre valorizando a nossa cidade. Não só através de recursos, mas lutou, na época, na tentativa de instalação da pedreira, da fadada pedreira do bairro do Pera Porinha, que hoje existem rumores da volta, lutou lá na Câmara dos Deputados, lutou através do Ministério do Ambiente, para que isso não acontecesse. Desenvolveu o trabalho lutando através, para defender o meio ambiente, para defender o povo de piedade. Através do mandato dele também, lutou para ter hoje uma rádio, que é uma rádio comunitária, ali no bairro dos Oliveiras. Então ele teve um grande trabalho desenvolvido no nosso município. Recursos para a compra de medicamento, recursos para a pavimentação. Tem mais recursos que eu estou até esquecendo, mas tem bastante recursos. Então é um deputado que reconhece o nosso município, que gosta do nosso município, e eu vejo com toda a segurança, com todo o carinho que eu tenho hoje aqui, essa indicação que foi aprovada por todos os vereadores, que eu agradeço, e reconhecido por todos os vereadores, deputado, o seu trabalho, o seu trabalho desenvolvido. Onde eu vi aquele ex-prefeito que na época teve essa desavença, ele chegar e falar para mim, o deputado Vicentinho merece continuar. Ele ajuda a piedade. Ele traz recursos para o nosso município, para ajudar o nosso município, para ajudar o nosso povo. Isso que é, isso é reconhecimento. Reconhecimento pelo trabalho. E hoje venho aqui colocar essa indicação, como foi aprovado, para ser realmente oficial cidadão piedadense. Quero dizer, mais uma vez, do orgulho, da gratidão que eu tenho de ser vereador, fazer parte do conselho do seu mandato, estar aqui hoje entregando esse título de cidadão, deputado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os presentes. Obrigado. Boa noite, senhoras e senhores. Eu lhes saúdo em nome das autoridades que compõem esta mesa. Em primeiro lugar, o nosso presidente da Câmara, que teve paciência comigo, porque eu vinha em um voo de Brasília, saindo de lá a uma e meia, a uma e cinco da tarde, e pela primeira vez, o avião atrasou de maneira fantástica. E aí, eu cheguei um pouco atrasado, mas não é nenhum desrespeito a nenhuma e nenhum dos senhores que aqui se encontram. Por isso, Vandir, obrigado, Vandir Augusto Rodrigues, pela paciência. Quero aqui saudar esta mesa. Estou com uma relação aqui, tomara que eu não erro e não falo com ninguém, mas o nosso vice-prefeito, Ronaldo Corrêa da Silva, permito o meu abraço ao prefeito Geraldinho, à doutora Derli Rodrigues de Oliveira, minha colega também, porque também sou advogado, sou da UAB, ao estimado Vitor de Freitas Carvalho, coronel, cadê o coronel Vitor? Ah, foi ao banheiro, obrigado pela presença. Em nome dele, eu saúdo também as autoridades eclesiásticas que por aqui estiverem. Saúdo o companheiro Jeremias, nosso ex-prefeito da cidade, nosso grande amigo. Saúdo também o vereador Aladim, Aladim da cidade de Ibiúna. Saúdo o Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, nosso ex-vice-prefeito. Saúdo o Manuel Júlio da Costa. Opa, representando o deputado estadual Edmich Edid, transmita a ele o meu abraço. Saúdo o meu irmão, meu companheiro de história, de vida e de caminhada, o meu querido Hamilton Pereira, ex-deputado estadual. E saúdo o vice-prefeito do município de Apiraí, o estimado Chiquinho, me permite chamá-lo de Chiquinho. É mais fácil lembrar Chiquinho do que o seu nome completo, que é Paulo Francisco Cavalcante Lise. Eu queria pedir também se a mesa podia conseguir para mim o nome de todos os vereadores, porque embora nós nos conheçamos, vários de vocês já foram ao nosso gabinete e eu queria cumprimentá-los. Enquanto a mesa apresenta, eu quero saudar, olha que honra para mim, está recebendo o título, está bem, está recebendo o título de cidadão piedadense na companhia destas ilustres pessoas. O senhor Bachir, fazer 43, não é brinquedo, viu? O senhor William Ribeiro de Almeida, irmão, pastor, é isso? O senhor Ibirê Francisco Tenório, quando eu cheguei, eu olhei o rosto dele e falei, eu o conheço, de onde eu o conheço, aí constatei que ele é o nosso grande comunicador das redes sociais, parabéns pela dignidade do seu trabalho. O senhor Evandro Jonas de Paula, eu captei o seu pedido, Evandro, evidentemente que, como disse o meu companheiro Maurinho, eu sou o único deputado federal que tem um conselho que delibera. As verbas são discutidas, avaliadas, elaboradas, votadas, rejeitadas ou aprovadas em uma sessão democrática, transparente, porque, afinal de contas, nós lidamos com o dinheiro que é do povo. E esse dinheiro tem que ser sempre muito bem acompanhado. E eu quero dizer para vocês, com muita humildade, que, enquanto deputado eu for, meu querido Maurinho, tenha certeza que eu serei digno da confiança de vocês e apoiarei esta cidade de piedade. Quero também, apagou aqui, um momentinho, quero também saudar o senhor Heinz Miller, uma alegria estar ao lado de uma pessoa proeminente, senhor Jorge Francisco Mota, senhor Jorge, senhor Ivan Luiz Godinho, uma satisfação imensa, e também saúdo os vereadores aqui presentes. Eu não sei se esqueci alguém aqui, tomara que eu não tenha esquecido. Mas os meus colegas parlamentares, vocês aqui no âmbito municipal e eu no âmbito federal. Alex Pinheiro da Silva, Caio César da Silva Martori, Jefferson Donizete Cardoso, Joacildo Xavier dos Santos, José Anésio Xavier Lemes, Maria Vicentina Godinha Pereira da Silva, Mauro Vieira Machado, nosso companheiro Maurinho, conselheiro do meu mandato, Nelson Prestes de Oliveira, Nilza Maria dos Santos, e Valdinei Aparecido Mariano, muito mais conhecido como nosso querido Ney, Ney Viola, que me deu a honra de uma visita a semana passada, acompanhado do nosso prefeito Geraldinho ao meu gabinete e ele foi lá, sabe para quê, pessoal? Para pedir verba para o município de Piedade, para apoiar o povo de Piedade. Eu quero agradecer muito o carinho que vocês têm para comigo e quero agradecer também a esta homenagem. Pessoal, a minha história foi contada de maneira até cansativa, não é? É um filme de quem viveu essa história. de alguém que passou fome trabalhando, produzindo alimentos. Imagine trabalhar, produzir alimentos e passar fome. Hamilton, quando eu era menino, rapaz, junto com meu pai, seu Chico Germano, eu e meu irmão, minha irmã, minha mãe, nós trabalhávamos na roça, plantando algodão, milho, feijão. e naquele tempo nós trabalhávamos de meieiro. Muitos aqui não sabem o que é meieiro. Trabalhar de meieiro é você não ter nada, vai para a terra dos outros e você o que produzir, a metade da produção fica para você e a outra metade fica para o dono da terra. justo. É um acordo e esse acordo tem que ser cumprido. Só que não era bem assim. Nós precisávamos de semente. Na hora de comprar a semente em uma bodega na cidade, cidade pequena do Acari, o dono da terra dizia, não, seu Chico, você tem que comprar no meu barracão. e nós comprávamos por um preço mais alto. Na hora de comprar feijão, rapadura, arroz, carne de sol para sobrevivermos durante a produção quando chovia, como está chovendo agora, nós queríamos comprar na loja, meu presidente, na bodega do seu Antenor Cabral lá em Acari, o dono da terra dizia, não, vocês vão ter que comprar do meu barracão. E nós compravamos por um preço muito mais alto. Éramos analfabetos. Ele assinava, anotava tudo em uma carteirinha. No final da safra, a quantidade do que nós produzíamos, a metade ficava para nós, a outra metade ficava para eles. Me lembro do meu velho pai, seu Chico Germano, dizendo agora, nós vamos viver bem este período. Vamos vender essa produção na rua, na feira. o dono da terra dizia, não, vocês vão ter que vender para mim. Neste caso, ele determinava o preço muito mais barato. Como ele sabia ler e nós éramos analfabetos, ele chegava com a cadernetinha e dizia, seu Chico, você, Vicente, Francisco, trabalharam tanto, produziram tanto, mas como vocês gastaram tanto, vocês vão ficar devendo tanto para o outro ano. Eu falei, meu pai, eu não aguento essa vida. Eu vou embora, eu vou fugir, vou buscar as melhores condições para o senhor não passar fome, nem mamãe, nem papai. Quando eu cheguei em São Paulo, depois, é que eu continuo desconfiado até hoje, que também aquela balança que ele pesava, algodão, roubava. Então, eu vim para São Paulo assim, em busca de melhores condições de vida, analfabeto, semi-analfabeto. cheguei no ABC, conheci uma pessoa chamada Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, e ele dizia, nós somos como um graveto, se estivermos sozinhos, que seremos quebrados facilmente, se formos um feixe, fica mais difícil. E ali começamos a fazer luta, e eu me lembrando do meu povo, do Tueck, enquanto meus pais eram vivos, com o meu salário eu dividia com eles até Deus os levar. Foi assim que eu comecei a minha vida em São Bernardo do Campo e em Diadema, na região do ABC. Um dia, depois de uma grande greve, o Lula foi preso, a diretoria foi toda caçada, e me convidaram para ser diretor do sindicato. E como diretor me chamaram para ser vice, como foi explicado aqui pelo meu conselheiro e meu querido Maurinho. Depois, é claro, foi explicado, não vou ler, fui assumindo responsabilidades e sempre tentando estudar para aprender. E não é que hoje, com 68 anos, eu continuo estudando, estou fazendo um doutorado na USP. Mas quem veio do Rio Grande do Norte, passando o que eu passei, chegar na cidade de piedade e receber o título de cidadão piedadense, para mim, é de uma honra, de uma emoção tão grande que as senhoras e os senhores não conseguem avaliar. Muito obrigado, povo bom, de piedade, muito obrigado à Câmara dos Vereadores por esta homenagem. obrigado do fundo do coração. E quero declarar que a próxima verba que eu estarei enviando é para reformar a praça da matriz de Nossa Senhora de Piedade. Eu sou devoto de Nossa Senhora da Guia, que é minha padroeira lá no Acari. E lá no Acari nós ganhamos do Papa também o direito de sermos lá uma basílica menor, como a que também ganhou este privilégio. Então, eu quero dizer para vocês, como começou tudo isso, pessoal? Eu trabalhava, andava por Jandira e lá conheci o Geraldinho. E o Geraldinho me trouxe aqui. E eu já conhecia o nosso Ney Domingues, que Deus o levou. Começou assim. Portanto, desde mil, desde 2004 até hoje, eu nunca deixei um ano sem ajudar esta cidade. Tenho certeza, meu povo, eu sempre serei um digno filho. Obrigado. Anuncio a palavra da vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, representando o Poder Legislativo Municipal. excelentíssimo senhor Vande Augusto Rodrigues, presidente desta Casa de Leis, excelentíssimos membros que compõem à mesa, nesta noite, em nome de todos os membros que aqui estão, eu cumprimento o meu amigo, vice-prefeito, Renaldo Corrêa da Silva. Mas também não posso deixar de dizer que estamos aqui repletos de amigos. e citar o meu querido e leal companheiro Manuel Júlio da Costa, Mané, meu escudeiro, nosso escudeiro. Não é fácil falar depois de tantas pessoas que foram eloquentes com histórias, com profundidade, com carinho, com amor à nossa cidade. Mas aqui eu cumprimento este povo maravilhoso que está aqui, que nos encanta e nos honra muito, porque ver esta casa cheia sempre é um grande prazer, porque esta casa é do povo, esta casa é nossa e nós queremos vê-los sempre aqui. Quero cumprimentar, então, os funcionários desta casa, a guarda municipal presente, os que nos acompanham nas redes sociais e o meu cordial boa noite e que todos sejam sempre bem-vindos. Em especial, quero aqui agradecer aos vereadores desta casa, a qual estou representando neste momento e com muita honra quero também citá-los, o meu companheiro Joacil do Baiano, Jefferson Tatu, Caio Martori, Nelson Prestes, o aniversariante da noite, José Anésio, o nosso vereador Maurinho, Ney Viola e a nossa querida Chuca, Nilza Maria Godin. Em especial, aos nossos homenageados. Depois que ouvimos que aqui desfilaram tantas histórias incríveis, tantas pessoas que amam esta terra, tantas pessoas que vivenciam este momento que vivenciam o calor da caridade, o calor do empreendedorismo, o calor e o milagre da terra, das artes, das modernidades, das grandes defesas parlamentares de um bombeiro que salva vidas, eu sou da velha guarda e eu posso dizer para vocês que eu me lembro do Ivan, desculpe Ivan, tenente coronel, mas a gente fala Ivan, filho do seu Irineu, dona Inês, marido da nossa querida Sheila. É uma honra tê-lo aqui esta noite e poder homenagear. Nós é que sentimos honrados em estar aqui oferecendo este grande reconhecimento e admiração. Ao nosso amigo Jorge da Barateira, esse empreendedor que confiou neste povo, que plantou aqui e está colhendo, criou raízes e nós é que agradecemos, Jorge. Você é filho desta terra como tantos outros que nasceram aqui. Ao nosso pastor, na missão, é uma missão que Deus lhe dá em estar levando a fé e a prática dessa tão rara caridade. Muito obrigada por o senhor estar aqui também. Ao nosso querido doutor José Carlos Bachir, que quem não lembra do Bachir, eu me lembro. Bachir está aqui desde os 21 anos e eu me lembro ainda criança trabalhando ao lado do meu pai, cruzando a praça Coronel Jorrosa, cantando os bingos, dois patinhos na lagoa, me lembro perfeitamente. E fui jurada em dois júris no qual o senhor defendia o réu. Obrigada pelo exemplo, obrigada pela determinação, pelo seu conhecimento, quem não sabe que o Bachir detém um conhecimento ímpar, invejável. Tenho que agradecer aqui ao nosso grande agricultor, humilde, mas gigante, vencedor e que é um exemplo para todos nós piedadenses, o senhor Heinz Miller, um exemplo para sua família e para todos nós. Agradecer ao Jonas, Evandro Jonas, Evandro, eu conheci seu avô, eu conheci a sua mãe, eu tenho o CD da sua tia, Domitila, uma pessoa também incrível que cruzou piedade e trouxe grandes momentos. E você, ator, professor, mestre, coreógrafo, eu nem sei, cartunista, escrevi tanto, mas não estou lendo. Estou aqui levando a minha homenagem, o nosso agradecimento por você ter plantado tantas raízes nesta terra. Também, falar do nosso Iberê Tenório, vocês sabem o que é ter 18 milhões de seguidores, eu não sei se esse número está atualizado, 18 milhões de seguidores. eu só aguardo que eu tive 1.243 votos e 16 a mais que o professor Jeremias na eleição na qual eu, junto com o Renaldo, Renaldo como vice, fomos detentoras daquela eleição e assumimos o cargo como eu prefeito e ele vice. É disso que eu lembro, ele tem 18 milhões. Admirados, admirados pelos jovens do Brasil e não são só os jovens, meus netos te admiram e eu vou precisar levar uma foto porque eu vou contar que eu estive com o Iberê, eles não vão acreditar e também para dizer a verdade, mais uma, estudei com a sua mãe na mesma sala de aula, não é verdade, Mariângela? Com a sua mãe, nós temos histórias, nós temos raízes e nós temos aqui o nosso deputado federal que sabe que piedade existe, que sabe que piedade tem pessoas, que piedade, eu como ele, parlamentar, e mais, ele é Vicente ou Vicentina, temos coisas em comuns, deputado, o amor ao povo, o amor à justiça e a dignidade humana. nós não podemos passar a nossa vida sem defender a dignidade humana e é por isso que nós estamos aqui. Como traduzir tantos sentimentos que aqui desfilaram? Como traduzir tanto amor e carinho? Mas, eu tenho a certeza que as homenagens não param por aqui. Queremos homenagear o nosso povo, 184 anos de fundação, esse povo também que é revelado pela dedicação, lutas e grandes conquistas, criamos raízes vigorosas, plantamos boas sementes e junto com o seu solo colhemos uma história significativa e é isso que nós temos que oferecer a todos, uma história, uma história limpa, uma história honesta, uma história que possa orgulhar o nosso povo. Concomitantemente e também semelhante o que a nossa querida vereadora Chuca falou, choramos com os nossos irmãos rio-grandenses num só lamento e numa mesma rede de solidariedade. Contudo, ecoa um grito ensudercedor para todo o planeta porque nós temos que chamar a atenção do homem para onde vamos, homem? Governos, quando que teremos grandes decisões, metas, alternativas existem, exemplos bem-sucedidos existem, mas não podemos mais ficar à mercê dessas, das consequências das mudanças climáticas, antropogênicas, esse nome antropogênicas é um nome um pouco estranho, mas é o homem que causou através da sua atividade. Enfim, reconhecemos que os nossos desafios tão gigantescos são do tamanho das nossas potencialidades, dos poderes que movem o nosso mundo e da cobrança e do esforço da coletividade, não só da coletividade, todos juntos e de cada um, o que eu posso fazer pela minha, pelo meu ambiente, pela nossa terra, pela minha casa, pelo nosso planeta. Enfim, não é fácil falar depois de uma eloquência tão grande que aqui passou, mas eu só posso dizer do orgulho de ser piedadense, do orgulho que essa terra me dá, nasci aqui e aqui eu presto todas as minhas homenagens a este povo que tanto me deu e que tanto eu orgulho e honro de estar aqui neste momento. E eu quero também mostrar a nossa força e marcar com muito brilho este tempo, consequentemente, marcando este tempo, estaremos marcando a nossa história e o nosso futuro. muito obrigada, obrigada por todos, obrigada pelas homenagens, obrigada pela presença. Só para encerrar, só para encerrar, vou parafrasear o jornalista Mário Sérgio Conte que fala assim, aqui vou entrevistar, mas não vamos entrevistar, nós vamos, homenageamos, um bombeiro, um empreendedor, um pastor, um funcionário público e advogado, um grande agricultor, um ator, um jornalista e comunicador e um grande parlamentar, todos nós brasileiros. Obrigada. Anuncio a palavra do ex-prefeito do município de Piedade, senhor Jeremias Ribeiro Pinto. senhor presidente desta casa, no qual eu cumprimento todos os outros vereadores e vereadoras, público presente e aquele que nos acompanha pelas redes sociais. Eu não poderia deixar também para tecer algumas palavras em especial a todos os homenageados aqui hoje, pela grandeza, pela sua história, por tudo que tem feito pela nossa cidade. Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo, o Poder Executivo representado aqui por nosso vice Reinaldo Correia, ex-deputado Amilto Pereira, os companheiros que nos visitam, Chiquinho de Itapiraí, Aladim de Biona, de Biona, os demais, Mané, JK, Doutora, enfim, quero aqui rapidamente dizer a todos que aqui estão, cada uma e cada uma são vitoriosos, são guerreiras e guerreiros que construiu e continua construindo a nossa história. Mas, além de quem está aqui e nosso município hoje e o nosso município fazendo 184 anos de emancipação política, eu quero também homenagear a dois grandes nações que começaram a construir a nossa história e por isso que aqui nós estamos hoje. Eu falo dos povos originários que aqui em piedade também passaram e viveram por muito tempo cuidando das nossas matas, dos nossos rios, da nossa terra e também dos nossos irmãos africanos que vieram e quando piedade se torna emancipação política, se torna política o município, ainda nós vivemos o mais cruel do sistema que nós enfrentamos a escravidão. A escravidão. Tanto os indígenas e os africanos, os descendentes indígenas no qual eu faço parte e os afrodescendentes, toda a nossa gratidão e o nosso perdão. E é aqui que vocês hoje fazem a história, nós temos que primeiro lembrar dos nossos antepassados. Nós sabemos que o Brasil na época da colônia a elite sempre dava as cartas. Na república, no império a mesma coisa. Então, portanto, piedadense, nesse aniversário e assim contemplando só para encerrar e também não me alongar muito, todos nós somos irmãos independente do nosso credo, independente da nossa concepção política, nós somos irmãos. E aqui quero prestar também a homenagem, porque também a nossa história não é só feita de alegrias, de conquistas, sim, mas também de tristeza e ultimamente a gente vê a catástrofe que está acontecendo no Rio Grudansul, assim como nós passamos também dificuldades aqui em Pedada, seca, estagiada, porque nós sabemos se é nós não cuidar da nossa mãe natureza, os nossos crianças, os nossos futuros estão perdidos. Então, o próximo gestor, o próximo administrador, tem que realmente pensar o nosso município, com todo o desenvolvimento que aqui o pessoal faz, que luta, que trabalha, mas também com sustentabilidade. Um grande abraço a todos os pedradenses, Deus abençoe a todos. anuncio a palavra do ex-vice-prefeito do município de Pedade, senhor Álvaro Francisco Figueiredo Júnior. Boa noite a todos, todo o público presente, a todos que nos acompanham na rede social. Boa noite ao nosso presidente, parabéns pela sessão de hoje, com o cumprimento a todos os nobres vereadores aqui presentes. Cumprimento o nosso vice-prefeito Reinaldo Correia, nosso ex-deputado Hamilton, Chiquinho, nosso vice-prefeito do Itapiraí, representante da UB, grande amigo Jeremias, ex-prefeito de Pedade, Aladim, vereador de Biuna, nosso amigo Mané, conhecido Mané do Esporte. Boa noite a todos. Queria deixar aqui minha homenagem, sim, a essas oito pessoas. Vou falar separadamente das sete que convivem com a gente aqui em Pedade e depois do nosso amigo Vicentino. Como a nossa ilustre vereadora Maria Vicentina falou, pessoas diferentes, vereadora, pessoas de escolaridade diferentes, de ramos diferentes, mas pessoas que amam Piedade, pessoas que se dedicaram por Piedade, pessoas que fizeram a filantropia por Piedade, pessoas que mudaram a história da nossa cidade. Pessoas que aqui vivem, aqui mudam a história, pessoas que vieram de fora e fizeram história em Piedade e também pessoas que levaram a nossa história para fora de Piedade. Então, deixo essas sete homenageados que aqui vivem, viveram e têm Piedade no seu coração com muito carinho, com muito amor. O meu parabéns mesmo pela sua dedicação e a toda a sua família que veio aqui para representar vocês, para homenagear vocês. Vocês, com certeza, fizeram toda a diferença por nosso município e ainda vão fazer muito por nós. Em especial, o nosso deputado, Vicentinho, sempre nos apoiando. Jeremias, independente de bandeira partidária, de sigla, nós temos, sim, merecedor de título de cidadão piedadense. Posso falar de 2017 a 2020 o quanto esse deputado fez por Piedade e o quanto eu sei que ele fez antes e o quanto ele fez depois. Então, Vicentinho, parabéns, seja acolhido por nossa cidade, seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado a todos, boa noite e parabéns, Piedade, pelos seus 184 anos. Anuncio a palavra do representante do deputado estadual Edmir Chedi, Manuel Júlio da Costa. Boa noite a todos e a todas. em primeiro lugar quero agradecer a Deus por esse momento. Eu que passei enorme dificuldade porque tive a Covid e fiquei 18 dias na UTI. Deus em primeiro lugar, as orações que recebi e esse momento. Obrigado, Wande, pela oportunidade. Obrigado a cada um dos que foram homenageados. parabéns porque não é fácil receber um título. Piedade tem 55 mil habitantes. Eu, antes de fazer uma reflexão, eu vou pedir um minuto de silêncio para o pessoal do Rio Grande do Sul. Todos em pé por um minuto de silêncio. Obrigado. Obrigado a todos. Quero aqui deixar um agradecimento meu amigo Hamilton Pereira. Embora nós sejamos sempre adversários, Hamilton, já estive com você na Vila Moraes na reinauguração de uma escola. Estivemos juntos lá. Vicentinho, mesma coisa. somos adversários, mas admiro o seu trabalho e estivemos juntos lá no Paulo Zé Mendes na inauguração de um campo de futebol. E agora, como título de cidadão, Vicentinho, tenha piedade de nós. Você tem força. Você tem força. E a todos, Chiquinho, nasci no bairro que você nasceu. Turvo, Tapiraí. Sou de lá também, Chiquinho. Reinaldo, eleito pelo meu partido, grande Reinaldo. E, aliás, o Vande também, eleito pelo meu partido, União Brasil. Os dois, quero deixar um agradecimento especial. Tanto a você, Vande, que eu admiro pelo seu trabalho, e ao Reinaldo, que é aquele butinudo, é o homem do agropecuária. Ele tem uma cabeça de gado, mas é da agropecuária. mas é um boizinho diferente. É o miniatura ainda, é pequenininho. Gente, brincadeira à parte, gratidão a Deus e gratidão a cada um de vocês, merecimento a todos aqueles que receberam o título de cidadão, o emérito, e a seus familiares que vieram acompanhar vocês. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Anuncio a palavra do vereador de Biúna, o vereador Aladim. Boa noite a todos. Obrigado, Ney. Obrigado, Evandro, por apresentar a mesa, o presidente, muito presente. Agradecer também aos vereadores, e principalmente aos homenageados. Você só é homenageado quando você faz história em alguma coisa. E vocês, parabéns mesmo pela história que vocês estão fazendo nesse município. E, já agradecendo, também tem pessoas, muitas pessoas que fizeram parte da minha infância, como o professor Cláudio, que Deus o tenha, o professor Ale Gomes. e eu aqui sentado refleti um pouquinho. Pessoas da nossa idade vão lembrar da dona Rosinha, a diretora do Maria Paula, nossa, a dona Grauca, a dona Ivani. Então, é muito importante a gente lembrar dessas pessoas porque faz história. E o que faz história é uma coisa muito grata, entendeu? Então, parabéns, piedade, parabéns para o povo piedadense. E não esquecer, agradecer a minha esposa por estar presente aqui também. e obrigado. Parabéns a todos os piedadenses e fiquem com Deus. Anuncio a palavra da presidente da OAB de Piedade, senhora Derli Rodrigues da Silva Oliveira. Boa noite a todos. Quero dizer que é uma honra estar aqui nessa sessão solene em comemoração aos 184 anos da nossa querida cidade e na homenagem também aos homenageados. Quero agradecer o convite do doutor Vande Augusto e de todos os vereadores. Eu quero parabenizar todos os homenageados, mas eu vou fazer em nome do doutor José Carlos Bastir, meu colega. Doutor José Carlos Bastir, como o doutor Caio disse, e faço dele as minhas palavras, um advogado aguerrido com seus 43 júris. Parabéns, doutor Bastir. faltou no currículo dele que ele fez parte da diretoria, o qual eu tive a honra de trabalhar, não é, doutor Bastir? Então, quero parabenizá-lo e dizer que estou muito feliz por estar aqui nessa homenagem a todos e quero que o senhor se sinta abraçado por toda a classe da advocacia de Piedade. Porque o trabalho do senhor não foi só para a nossa cidade, mas sim para a nossa advocacia também, para o AB Piedade. Muito obrigada e gratidão. Boa noite. Anuncio a palavra do senhor Reinaldo Corrêa, excelentíssimo vice-prefeito do município de Piedade. Meu boa noite a todos, a todos aqui presentes. Quero, em nome do presidente da Câmara, Wande, agradecer o convite e cumprimentar a todos os vereadores e vereadoras dessa casa. Parabéns pela iniciativa, por essa sessão solene, muito importante. Cumprimentar e parabenizá-los a todos os homenageados. Quase todos aqui eu conheço, são meus amigos de vários tempos, de várias longas datas que a gente se conhece. Parabéns que vocês estão aqui, é porque são merecedores dessa homenagem, desse título que vocês estão recebendo aqui. Maria Vicentina, como você falou aqui, como é difícil falar agora, difícil digo eu, depois das suas palavras, que falaram aqui, todos que aqui passaram, que seria de mim um pobre velhinho já, da roça, botinudo, que nem diz o Mané, ganhei esse título do prefeito cardês, prefeito carioca, ele que me chamava de botinudo, mas quero aqui agradecer para a gente comemorar 184 anos de emancipação política de piedade, e desse 184, eu agradeço muito a Deus, também sou devoto à Nossa Senhora da Piedade, a qual é a padroeira aqui do nosso município, eu agradeço muito a Jesus por ser a minha inspiração, e por ele me dar a oportunidade desses 184 anos, eu tenho mais de 20 anos de política aqui em piedade, passei por essa casa aqui por vários mandatos, e tive o privilégio e a honra de trabalhar com a minha eterna prefeita, Maria Vicentina, eu falo eterna prefeita, porque para mim será eterna prefeita, graças a Deus a gente se deu muito bem, fizemos uma amizade e continuaremos, se Deus quiser, sendo abençoado por Deus e sendo bons amigos. E a segunda oportunidade que eu estou tendo agora junto com o prefeito Geraldinho, de ser mais uma vez vice aqui no município de Piedade. Hoje o prefeito não está aqui porque ele tinha um compromisso fora da cidade e ele não pôde estar presente. Mas eu estou aqui para agradecer a cada um de vocês que estão presentes aqui, a cada um que está assistindo pelo YouTube, pela rede social e dizer que parabéns para o povo de piedade. O povo de piedade merece. Eu falava no começo, não lembro para quem ali, mas nós, pessoas públicas, políticas, somos passageiros. Nós estamos aqui hoje, amanhã, não sabemos quem estará aqui. Por isso que quando nós estamos, e eu penso isso comigo, e eu carrego isso comigo, a gente tem que fazer bem feito no momento que a gente está. O momento que a gente está vivendo e o momento que a gente está podendo contribuir com alguma coisa em prol àqueles que mais precisam, que são as pessoas mais carentes do nosso município, e todos aqueles que visitam e que participam e que estão aqui. Quero deixar um abraço especial a todos, 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 os piedadenses. E em especial aqui, estou vendo aqui o meu amigo Heise Miller aqui, agricultor, eu quero render minhas homenagens a todos os agricultores, todos aqueles homens e mulheres jovens que ainda estão trabalhando na roça. Eu tive reunião há poucos dias no Palácio e tive a oportunidade de falar lá e eu sempre defendo a nossa classe da agricultura. Sempre eu falo e lá eu falei, nós somos de uma cidade que produz alimento e no qual eu tenho muito orgulho de fazer parte dela. Eu sou produtor rural, até hoje eu tenho minha lavoura, estou produzindo e tenho orgulho de ser homem da roça. E eu falava lá, nós, produtores rurais, quem trabalha na roça tem que ser lembrado pelo menos três vezes por dia por aqueles que vivem nas grandes capitais e até do nosso município. O que seria do povo das grandes capitais se não tivesse aquele lá que enfrenta o sol, a chuva, o frio, o calor para produzir alimento? Então, no café da manhã e no almoço e no jantar nós teríamos que ser lembrados porque nós produzimos alimento. E por que que eu estou falando isso? Com todo respeito a todos aqueles que acreditam que investiram e que continuam acreditando e investindo aqui em piedade. Em todos os segmentos. Mas nós sabemos que a nossa piedade é uma cidade essencialmente agrícola. Vivemos da agricultura. O pessoal que contribui, o pessoal que comercializa, o pessoal que vem comprar, muitos deles vivem lá na roça trabalhando no seu dia a dia para ganhar o seu pão e dar contribuição. Parabéns a vocês homenageados. Cada um na sua maneira. Uns empreendendo, outros... Cada um contribuiu para que vocês estão aqui. Falaram isso já e eu vou repetir. Não é fácil você conseguir um título de cidadania no município. Isso mostra que vocês são competentes, que vocês acreditaram e que vocês estão investindo e que vocês vão continuar investindo em piedade. Não vou citar o nome de mais ninguém, mas se sabe que é do coração. Todos vocês estão de parabéns. E aqueles que não são aqui de piedade, tem uma frase que eu também uso. Quem bebe água de piedade pode ir embora, mas volta. Piedade terra abençoada. Terra que todos se sentem bem aqui na nossa cidade. encerro aqui, parabéns piedade, parabéns a todos os piedadenses e deixo aqui um convite especial. Estamos iniciando hoje as festividades de piedade. Temos várias atrações para todos os gostos aqui do nosso município. Temos sertanejo, temos samba, temos rock, temos outras coisas e também temos a tarde gospel, que é muito importante. E eu e o prefeito sentamos e falamos, vamos trazer artistas de várias localidades e vários patamares, mas não podemos esquecer do essencial que está no coração de cada um de nós, que é homenagear e pedir a proteção de Deus para que nós possamos viver com dignidade enquanto estivermos aqui na terra. Deus abençoe, Deus continue abençoando a cada um de nós. Muito obrigado a todos. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, Anuncio a palavra do senhor Vande Augusto Rodrigues, excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Piedade, para proferir seu discurso e encerrar a cerimônia. Novamente, muito boa noite a todos, as autoridades aqui presentes, a qual os cumprimentos na pessoa do nosso querido vice-prefeito Reinaldo Correia, meus colegas vereadores, os homenageados, todos que estão aqui presentes, os que nos acompanham e os servidores dessa casa. Vou ser breve, como de costume. Quero dizer que nós, seres humanos, nós somos uma espécie que vive em sociedade, uma espécie sociável e é justamente por isso que todos nós devemos doar um pouquinho do nosso tempo, do nosso empenho, da nossa energia para fazer pela nossa sociedade. E é por isso que essas oito pessoas que estão aqui hoje estão sendo homenageadas, porque elas tiraram um pouco do seu tempo, um pouco da sua energia, muitas vezes do seu dinheiro para fazer pela nossa comunidade, pelo nosso povo, pelo nosso município. E é por isso que todos vocês merecem estar aqui hoje. Eu tenho certeza que a nossa casa, a Casa de Leis, a Casa do Povo Pedadense está extremamente lisonjeada e honrada de receber vocês aqui. com muito orgulho a gente vê esse plenário sendo visitado, a gente vê pessoas aqui na plateia visitando a nossa Câmara. Isso é muito, muito importante para a gente. E aqui, vereadores, temos Vicente, Iberê, Evandro, Heinz, Dr. Bachir, William, Jorge, Ivan. Eu não sei se vocês perceberam o tamanho da responsabilidade que eles nos passam, porque os oito fizeram de forma voluntária. Fizeram muito por piedade de forma voluntária. Então, nós, depois de hoje, somos mais obrigados ainda a fazer pelo nosso município, a trabalhar ainda mais. E eu tenho certeza que os três vereadores dessa casa, essa Casa de Leis, trabalham incansavelmente pelo melhor do nosso município. É claro que cada um dentro do seu espectro político, dentro da sua visão, mas sempre aquilo acreditando que é o melhor para a nossa cidade. Também, não posso deixar, na próxima segunda-feira, o nosso município completa 184 anos, perdão, e eu não posso deixar de desejar que esse novo ciclo seja repleto de prosperidade, avanços, mudanças e justiça aqui no município de Piedade. Também quero desejar um feliz aniversário para o vereador Zé Anésio, nosso bico doce aqui da Câmara. Se tem uma coisa que todo mundo tem que aprender, é a lábia do Zé Anésio. O Zé Anésio é o melhor de todos. Parabéns, Zé. Fico muito feliz em ser seu companheiro de Câmara. É uma honra para mim, creio que é uma honra para todos. E, esse tem, esse tem. E quero aqui agradecer ao nosso sermonalista, Rodrigo. Cadê o Rodrigo? Lá. Todos os servidores da Câmara que viabilizaram esse evento e quero convidar todos para um café que ocorrerá aqui logo após a sessão. Eu desejo a todos uma excelente noite e declaro encerrada a presente sessão. Obrigado. 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 Obrigado.